Sim, cara, nós fomos loucos, a gente podia ter toques a quase Hegel sobre a questão do trabalho, como é que foi, é? Foi coisa para a Dedéu, foi muito rápido, claro, mas foi coisa para a Dedéu, como é que vai crescendo a questão do trabalho até chegar, a gente chegar no Hegel, a ideia é chegar no Marx, hoje se der, mostrando como é que o trabalho vira categoria central, como é que essa categoria vai ganhando peso nas ciências econômicas, nas ciências sociais, não existia assim, mas na filosofia, etc. Como é que isso vai crescendo, crescendo, crescendo até que o Marx, hã? Na produção estética, o Marx fez isso, ele faz isso, é? Putz, olha aí, eu não sabia... Em relação às categorias da estética, ah sim, não, isso eu sabia, é, tá certo, olha aí, mas não é sobre trabalho especificamente, não, alguém vai ter que fazer isso uma hora, né, pessoal, de vocês, obviamente, não, eu não, cara, eu não vou fazer as coisas para fazer, não, isso aí, tem que abrir uma pesquisa, né, fazer uma coisa, você falar, não é para vocês, outra coisa, você escrever um texto, amarrar, pegar os autores, fazer citação, isso leva um pouco de tempo, leva um pouco de tempo, o que eu vou fazer, se der certo na minha vida mesmo, é escrever um livro, um dos quatro trabalhos, reprodução, ideologia e alienação, isso eu acho que eu vou colocar a questão da ética em segundo lugar um pouco, sabe? Isso eu estou doido para fazer, acabando a tradução, sentar a bunda na cadeira, olha, vai ser uma delícia, vai ser gostoso. Mas vem cá, se vocês têm alguma dúvida mais cruel, vocês querem que eu, eu vou fazer uma respiraçãozinha, mas vocês querem que eu volte alguma coisa especial, ficou alguma questão, vocês gostariam que eu voltasse ou manda ver? Vou lá? Tá. Então, veja, o que eu estava tentando argumentar com vocês é o seguinte, que quando a gente chega, veja, que o problema, o problema do que é o ser humano vai se colocar para avaliar na história da humanidade quando aparece a filosofia. A filosofia, deixa eu começar esse nome, você está ruim, hein? Estou tentando pegar atalho, mas não dá certo. Veja, desde quando aparece a humanidade, então, 108 mil anos atrás, tanto quanto a gente sabe, desde que aparece a humanidade, a humanidade se confronta com o seguinte problema. Por que que a minha vida é assim e não é diferente? Claro que a forma de colocar o problema, de pensar o problema, tá certo? Sempre vai variar de momento a momento, de civilização, de civilização, de cultura para cultura, etc. Mas, veja, de formação social para formação social, mas sempre a humanidade tem que resolver esse problema. Ó, eu me relaciono com o mundo que não foi criado por mim, a natureza, esse relacionamento é fundamental, porque é da natureza que eu tiro comida, energia, eu não vivo sem transformar a natureza, tá certo? Mas o que que faz eu ser diferente da natureza? Por que que eu sou, tá certo? E para tentar responder essa questão, sempre, de alguma forma, a questão do trabalho aparece. Porque sempre, essa necessidade insuperável, tirar da natureza o que a gente precisa para sobreviver, vai estar presente. Então, toda vez que a humanidade pensou acerca de si próprio, podem pegar as religiões mais primitivas, as mitologias mais primitivas, sempre a questão do trabalho vai aparecer de alguma forma. Ou você tem um Deus que dá o poder para vir, que traz o fogo, que faz, ou então tem um Deus que possibilita que a gente se transforme, ou tem um Deus que organiza a natureza para a gente ser capaz de transformar naquilo que a gente precisa. Sempre a questão do trabalho aparece de alguma forma. Mas o que interessa mais para a gente, nessa conversa nossa, é que quando aparece a filosofia, na Grécia, 600 anos, 2.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, 1.800 anos antes de Cristo, mais ou menos, começa a aparecer a filosofia. Ou seja, a filosofia vai aparecer com uma função muito específica. Você não dá mais para explicar a história da humanidade só a partir do que os deuses fazem. Não dá mais. O desenvolvimento das forças produtivas, a gente já está transformando a natureza, um bolo de coisas que a gente faz na vida, que decorre de decisões da gente, dos seres humanos, não dá mais para explicar a partir dos deuses. E a partir daí você tem que pensar uma explicação que seja a partir da natureza, a partir dos seres humanos e não a partir dos deuses. E é a partir daí, está certo, que começa a aparecer de fato a questão do trabalho tal como a gente pensa. O primeiro grande pensador acerca disso vai ser o Aristóteles. E no Aristóteles já está claramente colocado assim, olha, se a gente não transformar a natureza naquilo que a gente precisa, a sociedade não sobrevive. Então, está claramente colocado que a base de toda a existência social, para o Aristóteles, é o trabalho escravo e é do trabalho escravo que sai toda a riqueza, porque daí você está transformando a natureza. Só que o Aristóteles está pensando isso numa sociedade de classe. E em toda a sociedade de classe, isso vale, inclusive, para a nossa sociedade contemporânea, em toda a sociedade de classe, veja, a produção acontece, o trabalho acontece, porque a classe dominante organiza a produção. Toda a sociedade de classe, veja, é a classe dominante que organiza a sociedade, é dentro da sociedade que organiza a produção, e a classe dominante organiza a produção para produzir a propriedade privada dela, da classe dominante, a riqueza dela. Então, em toda a sociedade de classe, do ponto de vista mais imediato, mais direto, mais aparente, quem de fato é a classe produtora, é a classe dominante, não é a classe que trabalha. Porque é a classe dominante que torna possível o trabalho para a classe que trabalha. Se a classe dominante não organiza o trabalho, aparentemente, o trabalho não iria acontecer. Então, veja, quando o Aristóteles está pensando que, sem o trabalho, não tem como sobreviver à humanidade, ele, ao mesmo tempo, está pensando numa realidade, numa formação social, que está dizendo para ele, mas veja, quem de fato produz é a classe dominante. E a classe dominante, ela se caracteriza por uma série de coisas, mas, entre elas, pelo fato de não transformar a natureza. Não faz nenhum trabalho manual. Então, veja, ele é obrigado a conceber o trabalho com duas coisas absolutamente distintas. É obrigado a seccionar, a romper o trabalho. Você tem um momento no pensamento da teleologia que organiza a produção, este é o verdadeiro trabalho, este é o verdadeiro momento produtivo. Ah, o que dá a produção? E você tem um momento na execução. Quem que executa? Veja, a enxada, ele executa, mas a enxada, ela é só o instrumento, ela não fala e não anda. Cavalo e o boi executam, ele também é um instrumento, ele fala, ele anda, mas ele não fala. E você tem um escravo, que também é um instrumento, que fala e anda. Então, veja, a parte do que, contemporaneamente, ele vai chamar objetivação, você transformar aquilo que foi planejado em algo objetivo, este processo, o progistórico, isso não é trabalho. O trabalho é só a teleologia, é o ato de pensar, de planejar. O que o escravo faz, veja, não é produzir. O escravo é um instrumento a serviço da classe, de fato, produtora, que é a classe dominante. Então, veja, o escravo, ele vai ser um instrumento de produção, ele não é um ser humano, ele não entra naquela relação de produção enquanto ser humano, ele entra como um instrumento, como o boi, como o cavalo, como o enxado. E ele, para ele produzir, ele vai produzir tal como o boi, tal como o cavalo produz. Você pega um chicote, tá saído, e ele produz. Então, veja, no primeiro momento, o que aparece, de fato, é uma concepção de trabalho que não é capaz de capturar o trabalho na sua totalidade, percebe? Ele vai cindir a parte do pensar, do planejar, que a gente vai chamar de teleologia, da parte da objetivação, de transformar aquilo que foi planejado em algo objetivo, ele cinde em duas partes, e o trabalho é só a teleologia. Isso que está acontecendo aqui embaixo, a produção, enquanto produção, isso, para ele, é uma atividade que não corresponde aos seres humanos. Tem instrumentos de produção que fazem isso. Quais são os instrumentos? Bom, a enxado, o cavalo e o escravo. Então, o escravo nem entra como ser humano, e o escravo, portanto, não trabalha. Tranquilos? E veja, isso tem a ver com a sociedade de classe. Se vocês pegarem o Caiado, sabe o Caiado, representante do agro-business? Ronaldo Caiado, nunca ouviu falar, um político brasileiro, ele sempre fala assim, as classes produtoras. Quais são as classes produtoras? Febra Bram, Fiesp e eles, agro-business. Essas são as classes produtoras, são eles que organizam a produção, percebe? Os outros são instrumentos de produção, você contrata o pepiteiro. Se não tivesse um burguês para pegar o capital, a matéria-prima, a força de trabalho e juntar os três, não tem produção. Então, para ter produção, percebe? O verdadeiro produtor... Então, isso que a gente encontra hoje em dia disseminado na sociedade de uma forma muito banal, está certo? Aristóteles é o primeiro cara que está formalizando isso de uma forma acabada, que está dando uma forma filosófica acabada a isso. E nesse primeiro momento que o trabalho entra, portanto, no pensamento humano, ele entra dessa forma, assim, em vida. Tranquilo? Veja, isso vai atravessar até a gente chegar no nível. Na vez passada, eu contei alguns detalhes disso, mas sendo curto e grosso. Veja, o que vai acontecer? A gente vai passar pela Idade Média, a gente vai passar por todo o período moderno, lembra? De 1500 até 1800, por todo esse período a gente vai passar. E o tempo inteiro a gente está tendo duas coisas importantes. Primeira coisa importante, se mantém a ideia de que o trabalho é de fato a teleologia, o planejamento. Isso se mantém. É aí que é de fato a produção. Veja, na Idade Média, o único momento que junta as duas coisas é quando Deus faz o universo. A tarefa da Gênesis, lembra? É uma tarefa que ele trabalha, ele faz, ele cansa. No sétimo dia, ele descansa, mas só Deus junta. Depois que Deus planejou, a gente executa aqui na Terra o que foi planejado lá em cima. Aqui, lá em cima, você tem a teleologia que determina que é da Gênesis ou Apocalipse. O que a gente faz aqui embaixo, é simplesmente remexer, executar aquele destino que já foi traçado. Então, mantém essa situação. E quando a gente chega no período moderno, a mesma coisa vai acontecer. Se vocês pegarem, e eu mostrei para vocês Babbage, Adam Smith, Ricardo, os três grandes economistas políticos. O Babbage bem no comecinho, Adam Smith bem no meio, o Ricardo bem ao final, da economia política clássica. Se a gente pegar os três, tem essa tese. A verdadeira classe produtora é a classe dominante. Embora, essa é a segunda coisa. Veja, ao longo desse tempo todo, o que a gente vai ter... Eu estou indo muito rápido, parece que é muito linear, mas não é, está certo? É cheio de idas, enfim. Mas o que a gente vai ter nesse tempo todo, vai ser um crescimento do peso do trabalho assalariado na sociedade como um todo. Então, se vocês pegarem, a Idade Média, ela vai se desenvolvendo, quando começa a surgir o renascimento comercial e urbano, lembra? Começam a surgir as primeiras cidades, as rotas comerciais e tal. Você vai ter, por exemplo, em cidades como Florença e Veneza, você tem uma explosão do trabalho assalariado. Mas trabalho assalariado, tal como a gente conhece hoje, tempo de trabalho socialmente necessário, valor da força de trabalho, está certo? E esse processo vai fazendo com que essa relação compra e venda de força de trabalho, com avanços e recursos, não é um processo tão retilíneo assim, mas ela vai se intensificando até a gente chegar à Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial começa em 1770, a primeira fase vai até 1830. 1876 até 1830. Veja, a Revolução Industrial, com o surgimento da indústria, potencializa de tal forma a produção de riqueza, que só pode acontecer através do trabalho assalariado, porque não dá como você ter trabalho escravo ou trabalho servil dentro de uma fábrica, só dá para ser assalariado, está claro isso? Mas, se você colocar um escravo dentro de uma fábrica, ele vai quebrar o maquinário no instante seguinte. E um trabalho servil, veja que ele vai ficar com 20% do que ele produz, é demais para a burguesia, tem que ficar com muito menos, está certo? Então, você tem que transformar o trabalho possível dentro da fábrica, tem que ser assalariado. Tranquilo isso? Então, veja, quando a gente chega com a Revolução Industrial, fica absolutamente claro e evidente, na consciência, porque já é assim no mundo material, de que tudo tem que virar trabalho assalariado. Todos os trabalhadores têm que comprar e vender, têm que vender a sua força de trabalho, e a atividade mais lucrativa da burguesia é comprar a força de trabalho. Quando isso se torna claro, veja, você chega a um ponto lá na história, em que só dá para o indivíduo vender a força de trabalho, se ele for proprietário da força de trabalho dele. Então, você tem que declarar que a força de trabalho é a propriedade do cara. Mas, para o cara ser proprietário, ele tem que ter direitos e deveres da sociedade. Portanto, ele tem que fazer parte da sociedade. Portanto, ele tem que ser um cidadão. Então, você tem que transformar todo mundo em cidadão, e todo mundo tem que fazer parte da sociedade. Você não pode fazer como Aristóteles fazia, dizendo que o escravo é um instrumento de produção, não faz parte da produção. Você não pode chegar na fábrica e falar, olha, a direção da fábrica pertence à humanidade, a produção da fábrica é instrumento de produção, não é a humanidade. Você não pode fazer isso. Porque se o cara não for humano, se ele for um bolho, se ele for um cavalo, ele não tem direito, portanto ele não é proprietário, portanto ele não pode comprar e vender. Percebe? Por que isso é muito importante? Porque quando você vende a força de trabalho, você se compromete com atividades futuras. E se comprometer com atividades futuras significa que tem que ter uma lei que rege isso. Se você não cumpre, você vai sufrer sanções. O burguês, quando compra a força de trabalho, ele também se compromete. Percebe que tem um acordo feito? Esse acordo só é possível de ser legislado se ele for livre entre os revividos. O trabalhador vende a sua força de trabalho para quem ele quiser. O burguês compra a força de trabalho de quem ele quiser. O fato de que o burguês, o burguês e o trabalhador têm uma enorme diferença de poder econômico, não entra nessa relação, está certo? Não importa para essa relação. Então, vocês percebem que tem que transformar todo mundo em humanidade. Todo mundo tem que ser humano. Tranquilo isso? Então, veja, esse ponto de partida que vai dizer, olha, quem faz a objetivação, quem transforma a natureza não é humano, o ponto de chegada tem que ser que quem transforma a natureza é tão humano quanto qualquer outro. É tão cidadão quanto qualquer outro. Pertence à humanidade como qualquer outro. Tranquilo? E nesse processo, o que a gente vai ter é, na medida em que o trabalho assalariado vai se generalizando pela sociedade, essa concepção que todo mundo pertence à humanidade, portanto, todo mundo é cidadão, vai se generalizando pela sociedade. Quando você tem a Revolução Francesa, que termina o feudalismo, que enterra o absolutismo, você também enterra a sociedade que fazia com que nem todos fossem cidadãos equivalentes, fossem cidadãos iguais, não é isso? Que você tem o nobre, que por nascimento é nobre, o cérebro, por nascimento é nobre, isso acaba. Agora, todo mundo é igual na sociedade. É a declaração dos direitos. Hã? É a declaração dos direitos. Hã? Isso, a declaração dos direitos, lembra? Do homem, do cidadão, lembra disso, né? Que o segundo direito é o primeiro direito, o direito da propriedade, lembra? E também, a outra coisa que, além disso, veja, você tem o estabelecimento do mercado que vai funcionar a partir desse pressuposto. Todo mundo é proprietário privado e a primeira função da sociedade é garantir a propriedade privada de todos. O que define o que é a ordem e baderna, o critério, é a propriedade privada. É a ordem e tudo aquilo que respeita a propriedade privada. É baderna tudo aquilo que desrespeita a propriedade privada. Tranquilo isso? Então, veja, neste processo de desenvolvimento, você começa a ter cada vez mais dificuldade em separar teologia de objetivação. Se todo mundo é ser humano, não dá para você dizer, olha, a classe iluminante que pensa é a verdadeira classe produtora e a classe que produz, na verdade, é mesmo instrumento de produção. Aquilo que para Aristóteles era muito tranquilo, já não é tão tranquilo assim. quando a gente está chegando, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Tranquilo isso? Tem certeza. Pergunte tudo. Tocaria de pergunta. Diga. É porque assim, eu entendi que para o Aristóteles há uma percepção de que o escravo é um mero instrumento do trabalho. Isso. Eu só estou pensando assim, se existe uma explicação para em que momento se teve a ideia de olhar para alguém que pensa, fala, anda e tirar a humanidade dessa pessoa. Diga, olha, é que não é assim, não é que o Aristóteles pensou errado. Não, eu entendo que ele teve essa percepção, mas em que momento a humanidade... Quando surgiu o escravismo. Eu não sei te contar a história dessa, deve ter algum estudo sobre isso, é o que eu não conheço. Quando é? Mas você percebe que não é assim, olha, que o Aristóteles teve a percepção. É assim, olha, na relação de produção escravista, o escravo não entra como ser humano. Ele entra como instrumento de produção como outro qualquer. Então, quando o Aristóteles vai pensar em economia, ele é obrigado a reconhecer aquilo que existe objetivamente. Percebe? Então, não é que o Aristóteles teve uma percepção. Percebe? O que ele fez, na verdade, ele reproduziu. Claro que teve uma percepção, mas essa percepção é que ele reproduziu na cabeça dele as relações que já existiam. Tranquilo? Então, veja. Agora, muito provavelmente, eu diria para você, não. Com certeza, isso surgiu lá no escravismo. É provável que você tenha isso no Código de Amurabi, lá na Babilônia. Muito certamente. E aí eu tenho quase certeza. Você tem isso no Egito, tá certo? Eu fiz um estudo sobre a questão da ética lá no Egito e raspa por aí. Tá certo? Então, quase certamente, no Egito. Deve ter uma história disso. Eu que me conheço, tá certo? Mas foi nesse momento aí que surgiu essa ideia. Mas você percebe que não é uma deslocada loucura, não é uma mera imaginação que colou. Percebe? É algo que corresponde à realidade por causa disso que teve uma força de convencimento social tão grande. Tranquilo? E veja que coisa, só para te dar mais alimento você pensar nisso, tem um dos diálogos do Platão, eu acho que é o Menon, mas eu não tenho certeza, em que ele vai mostrar como é que dá o conhecimento. E ele mostra como o escravo é capaz de entender o teorema de Pitágoras. Ele mostra, já vem cá, escravo, vem cá. Claro que era um escravo que servia na casa dele, portanto não era um escravo que trabalha, um braçal mais burro, tá certo? Vem cá. Ele faz o cara entender o teorema de Pitágoras. Ele diz, tá vendo, ó, como o conhecer é só rememorar. A gente, na verdade, já contemplou a essência quando vem para esse mundo. A gente se esquece dessa essência e o processo de conhecimento é só rememorar. Veja como ele lembrou, tá certo? Então, veja, quando ele faz isso, se percebe que ele está reconhecendo no escravo uma humanidade, na prática, que no discurso era negado. Então, isso é muito complicado, tá certo? Não é tão simples quanto eu estou colocando aqui. Mas o que predominou na interpretação filosófica, teórica, em um direito, era esse, que o escravo não era ser humano. Para vocês terem uma ideia, em Roma, estão falando dos 600, 700 anos depois, em Roma, o direito romano incorpora que o escravo é um instrumento de trabalho. Até mais, escrito no direito romano, ele não tem direito, ele é um instrumento de trabalho. Entendi, eu só fico nessa dúvida, em que momento, alguém teria a ideia de fazer isso? Então, foi muito provável, eu não conheço, mas deve ter uma história, mas é muito provável, deve ter alguma coisa assim no código de Amorado, já lá da velha Babilônia, Nabucodonosor, aquela coisa ali, já deve ter. Se eu fosse começar uma pesquisa, eu começaria por ali. Tá certo? Mas como eu não conheço, não pode dizer coisa exatamente. Muito provável, eu vim por aí. Incrível, né? Alguém tinha que fazer essa história, né? Deve ser apaixonante. Então, veja, quando a gente está chegando ao redor da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, vocês têm isso na cabeça, claro. Revolução Industrial, 1776 a 1830, e no meio dela a Revolução Francesa, 1789 a 1815. Tá certo? Então, a Revolução Francesa está bem no meio da Revolução Industrial. São rigorosamente contemporâneos. Quando a gente está chegando aí, por um lado, não dá mais para dizer, quem trabalha, não é ser humano, não dá mais para dizer isso. Por outro lado, a burguesia, ao desenvolver as manufaturas, depois ao fazer a Revolução Industrial, comprova, por A mais B, que a riqueza vem da exploração do trabalho. Veja, Adam Smith está dizendo isso, o Ricardo vai dizer com todas as letras. A riqueza, o capital se reproduz na riqueza, o capital se acumula. Assim, a gente compra a força de trabalho por um valor, coloca a força de trabalho para produzir, a força de trabalho produz mais do que a seu próprio valor. O Ricardo está dizendo isso, e o Ricardo não dá nome para isso, ele chama isso de mais-valia. A mais-valia do Marx veio, veio do Ricardo. O Ricardo é o primeiro cara que vai falar mais-valia com todas as letras. E define a mais-valia. O Marx depois faz uma crítica, mas essa ideia que a mais-valia é a riqueza produzida pelo trabalho, que é além do valor do próprio trabalho, é descoberto pelo Ricardo. Então veja, quando chega nesse momento, olha que coisa incrível, do ponto de vista econômico, como é que a gente acumula a riqueza? Assim, a gente organiza a fábrica, a gente organiza a produção de tal modo que eu tenha a maior quantidade de trabalhadores do qual eu extraio a mais-valia e a menor quantidade de trabalhadores que são só custo, do qual eu não extraio a mais-valia. Então, por exemplo, você tem o exemplo que o Adan Smith dá, o contador. Se você tem uma fábrica com um contador, você tem que ter um contador, senão você não consegue administrar a fábrica. Mas se você contratar um segundo contador, você vai ter prejuízo, porque contador é custo, contador não produz mais-valia. Quem produz mais-valia é quem está transformando a natureza. O Ricardo está dizendo isso, está certo? Então veja, como é que a gente acumula a riqueza? De onde vem o capital? Vem do trabalho. Tranquilo? Veja, guardem isso, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista filosófico, o Hegel está olhando para a Revolução Francesa, está olhando para a Revolução Industrial e está dizendo o seguinte, olha que coisa incrível. Todo pensamento moderno, então se vocês pegarem desde Descartes e Bacon até chegar às vésperas do Hegel, até chegar a Kant, você pega todo esse período, eles estão dizendo o seguinte, olha, a natureza confere a cada coisa que existe uma determinada essência, uma determinada natureza. Então a natureza dá para a natureza, para a pedra, a natureza de pedra. Para a água, a natureza de água. Para a água, a natureza de água. E para o ser humano, a natureza de ser humano. Qual que é a natureza humana? A natureza humana é, ó, egoísta, concorrencial, proprietária privada, certo? Enfim, amante do dinheiro, esquema. A essência humana é a essência da própria burguesia. A burguesia olha para a história, olha para si própria e projeta no ser humano aquilo que a burguesia é. Veja, toda a classe dominante fez isso. O Aristóteles tratava isso. Ele foi o homem, foi o homem, foi o homem. Claro, e a imagem se lembra da classe dominante, né? Então, por exemplo, o Aristóteles, ele definia o ser humano como um ser gregário, político, zum politikon, não quer dizer político no sentido, sabe? Olha, do Temer, tá certo? Não é essa política. Zum politikon quer dizer o animal gregário. Para o Aristóteles, a cupinha, a formiga, tudo zum politikon vive gregariamente, tá certo? Então, para o Aristóteles, a gente é gregário, racional e, veja, senhor de escravo. Para a Idade Média, o senhor feudal, a gente é, acima de tudo, um pecador, porque isso coloca a Igreja para dominar a gente, tá certo? Quando a gente chega no período moderno, o ser humano é essencialmente purguês, concorrencial, mesquinho, proprietário privado, individualista, etc. Então, veja, toda classe dominante, ela vai projetar a sua essência de classe dominante sobre a história de toda a humanidade. Tranquilo? Olha que legal, que coisa incrível. Veja, o que o Aristóteles, o que o Hegel vai fazer? Ele olha para a Revolução Industrial e diz, pera, tem alguma coisa errada, porque com a Revolução Industrial, a gente transforma a natureza. Não é a natureza que nos faz, nós fazemos da natureza. A gente transforma a natureza naquilo que a gente quer. Veja, com a Revolução Industrial, pela primeira vez, os centros urbanos começam a crescer, esse seu poder de transformação da natureza. Fica claro que na relação do ser humano com a natureza, o momento predominante é o ser humano, não é a natureza. É a gente que transforma a natureza. Portanto, ele vai dizer, se é a gente que transforma a natureza, a essência humana não pode vir da natureza, não pode ser dada pela natureza, pode ser imposta pela natureza. Nós temos que criar a nossa própria essência. Tranquilo? E como é que você vai criar a essência? Como é que o ser humano é capaz de criar a si próprio? Como é que o ser humano é capaz de fazer a sua própria história? Então, veja, o Hegel vai enfrentar muito cedo dois graves problemas. Primeiro, ele tem que provar que toda filosofia moderna, anterior a ele, é falsa. Parte do pressuposto que a natureza faz o ser humano, e esse pressuposto é falso. E, segundo lugar, ele tem que provar como é que o ser humano faz a história. Como é que a gente constrói a nossa própria essência? Tranquilo? Veja. Isso tudo tem a ver com o trabalho, está certo? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai, muito rapidamente, muito cedo, reconhecer que o ser humano se faz ser humano pelo trabalho. Mas, de novo, ele está no meio de uma sociedade de classe, ele é um pensador, ele é o principal pensador burguês, é o grande pensador da burguesia revolucionária, então, para ele, a verdadeira classe produtora continua sendo a burguesia. Então, veja, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, veja, o ser humano se faz ser humano pelo trabalho, mas o trabalho é o trabalho que se faz na mente, é o trabalho da consciência. Aqui é que, na verdade, vai se dar a verdadeira transformação, é aqui que vai ser feita a história. Como vai ser feita a história? Porque, veja, ele está dizendo, todos os pensadores modernos estão equivocados, então, a pessoa, pera, pera, estão errados? Prova para mim como é que é diferente. Ele tem que provar, ele tem que apresentar uma teoria que comprova, explique, explique melhor a história do que ele. de Kant a Descartes, porque todos os pensadores modernos. Como é que ele vai fazer isso? Olha que coisa incrível. Veja, ele está na Germânia, nem a Alemanha é ainda, são pequenos estados, pequenos estados, que vem de um processo muito confuso, de queda do Império Romano, depois decadência do feudalismo, depois toda a reforma protestante. Então, você tem uma situação europeia que é profundamente atrasada, profundamente atrasada, onde a burguesia é muito débil. Vocês lembram que a unificação da Alemanha em um país só vai ser em 1871, quer dizer, 70, 80 anos depois que o Hegel está produzindo as grandes obras dele. Então, veja, o Hegel está lá, nesse lugar atrasado, olhando o que está acontecendo na França e olhando o que está acontecendo lá na Inglaterra. Ele tinha agentes em Londres e em Paris que mandavam para ele caixotes e caixotes de livro, jornal, tudo aquilo que é importante que saía, o Hegel recebia. O Hegel era um cara extremamente bem informado. O Hegel deu uma frase genial, ele disse que a boa filosofia começa em se ler o jornal todos os dias. Você tem que ter informado do mundo para ser capaz de fazer a boa filosofia. A boa filosofia é pensar o mundo no qual você vive. Então, veja, ele está acompanhando, ele está lendo o Ricardo, ele conhece Adam Smith, ele conhece o... Veja, deixa eu fazer mais um parênteses. Nesse momento, a humanidade está raspando, está certo, a ideia de que o universo tem uma história. Está raspando. Veja, o que se pensava nesse momento? O que se dava como certo? É que a Terra tinha sido criada por Deus através do processo da Gênesis. Eu não me lembro mais há seis mil anos atrás de uma data. Eu não me lembro. Tipo, 21 de outubro, às nove horas da manhã, foi criada a Terra. Teve um bispo que foi nas Sagradas Escrituras e chegou. E isso era mais ou menos aceito. Que a Terra tinha sido criada, o universo tinha sido criado há seis mil anos atrás e que isso era fixo. Isso não tinha uma história. Quando a gente estava fazendo uma escalação, descobria osso de dinossauro, etc., acharam que era um travão, está certo? Não entrava a ideia de que a Terra tem uma história, o universo tem uma história, a Terra tem uma história, a vida na Terra tem uma história. Isso a humanidade estava, mas não estava lá ainda. Está certo? Raspando, mas não estava lá ainda. Nesse momento, tem um biólogo muito importante chamado Linneu, que vai fazer a primeira grande classificação dos seres vivos. E ao ele classificar, fica mais ou menos claro que você tem um processo do simples ao complexo. Quem vai demonstrar isso vai ser o Davi, em 1860, lá na frente. Está certo? Mas até chegar no Davi, você não tem uma demonstração que a vida na Terra evoluiu, portanto que a vida tem uma história. E a descoberta que o planeta Terra tem uma história é uma descoberta que vai ser no final do século XIX. Você começa a descobrir as eras geológicas que o planeta era assim, que se transformou, isso vai amadurecendo no final do século XIX. E a ideia que o universo, temos que cumprir, que o universo não é só a Via Láctea. Porque até a gente chegar no começo do século XX, o que se pensava que o universo era isso que a gente enxerga, a Via Láctea. Até descobrir que o universo não é a Via Láctea e que o universo tem uma história, que o universo evolui, isso só vai ser no começo do século XX. Então veja, que a gente está na passagem do século XIX, do século XVIII para o século XIX, a humanidade está raspando a ideia de que tudo é uma história. Está certo? de que o universo, o planeta, de tudo isso, de tudo que existe é história, de tudo tem uma história. Essa ideia, veja, a humanidade está raspando, mas não tem como demonstrar ainda. Está certo? Então veja, como é que o Hegel, nesse momento histórico, vai ser capaz de dizer, olha, a humanidade cria a sua própria história. Olha a sacada dele. Ele olha para a Revolução Francesa, ele começa a dizer, olha, a Revolução Francesa vai mostrar para a gente como é que a humanidade faz a história. Olha para a Revolução Francesa. E aí ele começa a contar a história da própria Revolução Francesa. Ele diz, olha, no dia 5 de maio de 1789, o rei, Luís XVI, Maria Antonia, também apoiado numa crise fenomenal. Veja, 96% da nação francesa era chamada do terceiro Estado. Não era nem a nobreza, nem a igreja. O que o terceiro Estado produzia, então veja, pega burguesia, trabalhador, o que eles produziam, não dava para pagar a despesa do primeiro e do segundo Estado, da igreja e da nobreza na França. 4% da nação francesa gastava mais do que 96% conseguia produzir igrejas. A crise na França é uma coisa brutal, não tem alternativa. É uma crise que ela vem se arrastando há décadas e não tem alternativa. Então, o rei de espelho, sem ter outra alternativa, convoco os Estados-gerais. Uma reunião que é o clero, o primeiro Estado, a nobreza, o segundo Estado e o terceiro Estado que é todo o resto da nação francesa. Veja, quando ele convoca os Estados-gerais, todos os franceses concordavam que a ideia é que a monarquia era terrível, que esse rei absolutista era péssimo, mas melhor ter um rei do que não ter rei nenhum. Porque não ter rei nenhum é o caos. E o caos é pior do que uma ordem ruim. Então, mil vezes uma ordem ruim do que o caos. Apoiava-se o rei. Mas, claro, apoiava-se o rei, mantinha-se o rei, mas quer que o rei faça modificações na política, na economia, etc. Tudo que é necessário fazer para tirar a França da crise, que é acabar com o feudalismo e permitir o capitalismo, o rei não vai fazer. Está certo? Porque o rei era absolutamente novo, feudal, representava o absolutismo feudal. Então, tudo aquilo que era essencial, o rei não vai fazer. Então, veja, você tem um confronto aberto. O terceiro Estado está dizendo, olha, tem que mudar de feudal para capitalista e você tem a nobreza representada pela monarquia, dizendo, não muda de jeito nenhum. Nós vamos fazer qualquer coisa, menos isso. Está certo? O resultado, veja, é que abre um conflito no seio dos Estados Gerais. E o terceiro Estado que representava, e isso tudo o rei está contando. O terceiro Estado que representava a maior parte da nação francesa, declara que ele vai elaborar uma Constituição, ele vai fazer as leis. Ele representava a maior parte da nação francesa. O primeiro Estado, o segundo Estado, se quisesse, se quisesse, se juntar ao terceiro Estado e a votação ia ser feita por cabeça, não ia ser feita por Estado. Porque, tradicionalmente, assim, o primeiro Estado, a Igreja, tinha um voto, o segundo Estado, a nobreza, um voto, o terceiro Estado, o resto da nação, um voto. Igual não falou. Igual não falou. O feudalismo tinha sempre dois a um, no setor absolutivo, tinha sempre dois terços dos votos. O rei ia ganhar sempre, a monarquia ia ganhar sempre. Então, veja, mistura os três e vota por cabeça. Porque, como o terceiro Estado era muito mais representante, você tem muito mais gente do que os dois outros Estados somados. Então, ao juntar e votar por cabeça, reverte a correlação de força. Veja, quando eles declaram isso, o rei não tem peito de dissolver o terceiro Estado, mandar o terceiro Estado para casa. Porque ele sabe que Paris está em fome, da faminta, a população está revoltada e a população está com esperança que os Estados Gerais vão fazer reformas que melhorem a situação de todos. Se ele dissolve o terceiro Estado, Paris pega em armas. Ele sabe disso. Então, ele tem que ganhar tempo. Então, o que ele faz? Ele decide, está certo, que era necessário dissolver o terceiro Estado sem dissolver o terceiro Estado. O terceiro Estado chega para se reunir e encontra a porta fechada com um cartazinho dizendo, olha, infelizmente, o salão vai estar disponível que tem reformas imprescindíveis para serem feitas, nós vamos começar a reforma, vocês não terão de se reunir. Veja, normalmente, todo mundo entenderia o que se trata, o rei está mandando a gente para casa e a gente não brinca com o rei, vamos todos para casa. Mas, nesse clima, não dava mais. Então, o Estado Gerais fala, não podemos nessa sala, vamos nessa sala do lado. Entra na sala do lado, está certo? E começa a deliberar. O rei fica sabendo e manda os soldados tirarem o terceiro Estado de lá. Quando os soldados chegam, o Miravô, que depois vai ser um traidor da Revolução Francesa, isso o rei não diz, o Miravô, eu estou dizendo, mas o Miravô diz. O Valtan, não é da Revolução Francesa? Oi? O Valtan? Não, o Valtan não é da Revolução Francesa, o Valtan é da Revolução Alemã, de 18. O que é o Valtan? O Valtan é da Revolução Alemã, O Sobú. O Sobú. Ele conta isso em detalhes, isso é muito legal. Então, veja, o Miravô sobe, sobe, porque elas estudaram, o Miravô sobe na mesa e diz para o Carol, vai dizer ao seu senhor que aqui estamos pela vontade do povo e só sairemos pela força das armas. Veja, o rei não tem como peitar o terceiro Estado naquele momento. Então, ele deixa os três Estados reunidos e juntos, eles começam a elaborar uma Constituição, enquanto isso, ele começa a trazer tropas para acertar Paris, porque daí ele dissolve os Estados Gerais e se Paris se revoltar, tem tropas para sacar a Paris. Bom, a população em Paris percebe, o cerco que está sendo montado, percebe que o rei vai aprontar o mundo, está certo? E sem que ninguém saiba dizer como, no dia 14 de julho de 1789, um bando de malucos, homens e mulheres, desce de uma colina que não existe mais, eles fizeram até a planagem lá, de uma colininha, onde tinha um bairro chamado Centro de Esuane, desce o pessoal dizendo abaixa a Bastilha. Eles cercam a Bastilha e no dia seguinte a Bastilha caiu. a Bastilha era uma fortaleza que dominava o Paris, uma fortaleza alta, de cima os canhões não bateavam o Paris em qualquer lugar. Era uma fortaleza feita para a guerra. Esses caras chegam sem armamento, sem nada, tem um canhãozinho que eles pegam no museu, o canhão mal funciona, morre gente para a dedéu para fazer aquele canhão atirar. Eles dão um sei quantos tiros, mas uma quantidade enorme para derrubar a porta dessa fortaleza. invade a fortaleza, joga o comandante da fortaleza de cima da fortaleza para baixo, toma a fortaleza, liberta todo mundo, tem muito prisioneiro político lá, liberta todo mundo e toma Paris. Veja, quando a população em Paris toma Paris, toma Bastilha, veja, a correlação de força mudou completamente. Agora, o rei não tem como dissolver o terceiro estado. Veja, o rei ficava em Versailles. Naquela época, Versailles estava a 20 quilômetros de Paris. Então, se o rei fizesse qualquer coisa, a população ia lá e prendia o rei, matava o rei. Está certo? Então, ele não tem mais força que lhe dar para fazer uma coisa dessa. E agora, ele só tem um jeito, ele tem que começar a negociar com o terceiro estado, tem que começar a negociar. Está certo? A Assembleia Nacional, os estados gerais se proclamam Assembleia Nacional Constituinte, vão começar a fazer uma constituição. E é claro que o rei vai ser obrigado a obedecer a constituição. E o rei não tem como dizer, não vamos fazer a constituição e eu não obedeço a constituição. Não tem força para fazer isso, percebe? Tranquilo? Olha que legal. Isso foi 14 e 15 de julho de 1789. Veja, naquela época não tinha nem telégrafo ainda. Então, as notícias andavam com a velocidade da caboagem. Está certo? Então, para a notícia chegar em Versailles, que é o sul da França, demorava sete dias. E para isso, entrar pelo interior da França demora ainda mais tempo. Mas, na medida em que vai chegando a notícia, isso tudo o rei está contando, está certo? Na medida em que vai chegando a notícia, no interior da França, que o rei, que a partilha caiu, que o rei não manda mais, os camponeses, que estão numa miséria medonha, numa situação, eles começam a fazer as famosas Jaquerri. Jaquerri é o nome que tem as rebeliões camponesas na França nesse momento. O camponês é a prindade Jaque. Está como a gente chama de Antônio, José, está certo? Jaque. E Jaquerri são as revoltas deles. O que eles faziam é muito interessante. Veja, todas as revoluções, todas as rebeliões camponesas, todas, todas, foram derrotadas até a gente chegar na Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa é a primeira revolução camponesa da história da humanidade que os camponeses vencem. Todas as outras, esses caras perderam. Então, a tradição das revoltas camponesas é, ó, ataca, destrói tudo que você puder e sai correndo, porque a repressão vai vir e não vai dar para aguentar a repressão, a gente vai perder. Então, toda a experiência camponesa era essa. Então, o que os camponeses fizeram era isso, eles atacavam os castelos, atacavam os feudos, destruíam os castelos, curravam a mulher e a filha do senhor feudal, porque daí os herdeiros tinham sangue camponês, não tinha sangue azul, tá certo? queimavam todos os registros das dívidas que os camponeses tinham e fugiam para o mar. Certo que a repressão ia vir e ia morrer todo mundo. Veja, quando eles vão para o mar, eles começam a esperar, esperar, e a repressão não vem, porque o rei não tem mais tropas para defender a nobreza no campo. Então, eles começam a voltar e a dividir a terra entre eles. Eles fazem uma reforma agrária negra. Negra chama, eles fazem, não é organizado pelo Estado, eles dividem a terra entre eles. E a hora que tinha a terra entre eles, veja, o feudalismo começa a acabar. A nobreza em Paris está tão apavorada, tão apavorada, tão apavorada, que a nobreza no dia 6 de agosto, na noite de 6 de agosto, vai para a Assembleia Nacional Constituinte e pede, pelo amor de Deus, para a Assembleia Nacional Constituinte declarar extinto o feudalismo na França. Veja, a nobreza, o creme, a camada mais rica dos senhores feudais, pede, pelo amor de Deus, para que eles se declarem o fim do feudalismo, para ver se consegue que os seus filhos, filhas de castelo não sejam saqueados. Então, veja, na noite do grande medo, 6 de agosto, o feudalismo é oficialmente extinto na França. A partir de agora, toda a terra pode ser propriedade privada e toda a força de trabalho pode ser comprada e vendida. O camponês ganha o direito de ser propriedade privada da sua força de trabalho e ele vende para quem quiser. Então, veja, nesse momento, as relações de produção capitalista, do ponto de vista do mídico, do ponto de vista ideológico, ganha o direito de se generalizar até onde o capitalismo for capaz de se generalizar. Vai levar um certo tempo ainda. Mas, a partir desse momento, não tem o certo que está preso na terra, que tem que trabalhar para o senhor feudal, que uma parte da produção fica para ele, mas a maior parte fica para o senhor feudal. Ele não pode trabalhar para o aboguesia porque está preso na terra. Tudo isso acabou. E a ideia de que a terra pertencia ao senhor feudal e que o senhor feudal não podia perder a terra pela dívida que acontecia, acaba. A partir desse momento, a terra é uma propriedade privada com outra qualquer. Você pode comprar, vender, se você tiver uma dívida, você perde a terra. Veja, as relações de produção capitalista, do ponto de vista da esfera jurídica, ideológica, ganham direito de se generalizar pela França. Vai demorar um certo tempo para isso acontecer, mas isso agora pode acontecer. Tranquilo? Veja, nesse momento, a gente tem, na França, a formação de dois grandes partidos. Veja, a aboguesia, ela começa a ficar dividida. Você tem uma parte da aboguesia que diz, ó, nós temos que acabar com o feudalismo, acabar com a nobreza, fazer disso aqui, de fato, um país moderno, quer dizer, um país plenamente capitalista. Do outro lado, você tem uma parte da aboguesia que começa a ficar com medo das revoltas camponesas, do poder dos trabalhadores urbanos, que, enfim, ainda não é proletário, mas que os trabalhadores urbanos estão vivendo cada vez mais. E, por outro lado, veja, ela começa a perceber que uma parte da riqueza da aboguesia vem da junção dela com a monarquia. Deixa eu explicar isso melhor. Veja, tem uma parte da aboguesia que, desde 1500, 1600, está fazendo comércio internacional, principalmente essa parte. e esse comércio internacional é feito pelo monopólio que o rei dá a eles. Então, é assim, você quer fazer o comércio de sal com a boiana francesa, você paga um tanto para o rei, o rei te dá o monopólio do comércio de sal e só você faz o comércio de sal com a boiana francesa. Você racha de ganhar dinheiro. Está certo? Mas tem que ter um monopólio que é garantido pela nobreza. Se a monarquia cai, veja, o monopólio cai. Então, tem uma parte da aboguesia que começa a falar tudo bem, a gente quer reformas, mas a gente quer manter o rei, a gente quer manter os privilégios que a gente tem pela relação que a gente tem com o rei. Está ouvindo? Então, veja, essa parte da aboguesia começa a se aproximar do rei, começa a se aproximar da nobreza e começa a negociar com o rei. Rei, que tipo de constituição você topa obedecer? Nobreza, que tipo de reformas você aceita? Então, começa a fazer, começa a surgir um partido que é a favor de uma monarquia constitucional, mas de uma monarquia. Portanto, tem que negociar com o rei, tem que negociar com a nobreza. Você tem uma outra parte que é muito mais radical, que diz nada disso. Nós temos que fazer as reformas mais radicais, nós temos que distribuir renda, nós temos... Está certo? Que vai formar um outro partido. E você tem a monarquia, Luiz XVI, a Maria Antunieta, a Família Real e a nobreza, que participam desta negociação deste partido, que é uma monarquia constitucional, mas que as costas, na clandestinidade, começam a conspirar contra toda a revolução. Na verdade, o que a monarquia e a nobreza querem é que volte uma situação anterior à Bastilha, que volte o rei ter o poder absoluto, a nobreza, que volte à velha ordem. E esta nobreza, o rei, começam a negociar com a Inglaterra e com todos os outros países da França, para que esses países com o apoio da Inglaterra, invadam a França para derrotar a revolução. Então, olha a confusão que fica. No interior da França, você tem dois partidos em disputa, monarquia constitucional ou reforma mais radical. E você tem, na arena internacional, uma parte deste partido da monarquia constitucional, a nobreza, o rei, negociando lá fora para organizar uma enorme frente política militar para invadir a França e destruir a revolução. Tranquilo? Veja, por que vai surgir essa frente? A Inglaterra, porque está fazendo a revolução industrial e ela não quer um outro país burguês para concorrer com ela. Então, a Inglaterra vai ser contra a revolução por causa disso. E todos os outros poderes, todos os outros governos, todos os outros estados europeus são estados absolutistas. E você tem rei, tal como Luiz XVI e Amarão Trinheta. Eles não têm interesse em que você tem a revolução vencendo lá. Vai que a revolução vencendo na França acaba acontecendo nos seus próprios países. Então, o interesse que eles têm é de derrotar a revolução francesa. Então, começa a juntar, está certo, essa frente. Essa frente começa a montar o exército mais poderoso, mais poderoso, que a Europa jamais tinha visto. Coloca para comandar esse exército o melhor general de exército que a Europa tinha naquele momento, que é o general Blue Rio, que vai ser o cara que depois vai derrotar o Napoleão em um atendido. Não vai ser o Elton, vai ser o Blue Rio que derrota. Então, ele coloca o Blue Rio para comandar esse exército e o Blue Rio coloca em campo um exército, eu não lembro, 180 mil homens. Era um exército gigantesco. Nunca a Europa tinha visto um exército tão poderoso. Com o dinheiro e a tecnologia na Inglaterra que está fazendo a revolução industrial. Então, com os melhores canhões, a melhor pólvora, está certo? Com tudo o que precisa para ser um exército indestrutível. e este exército ainda conta com o apoio do Luís XVI, da Maria Antonieta, da nobreza, dentro da França. E o Luís XVI, da Maria Antonieta, da nobreza, no interior da França, eles não podem dizer que somos a favor dessa invasão. Então, eles têm que dizer que são contra. Mas eles organizam o exército francês de tal maneira que o exército não tem como ganhar essa guerra e colocam para comandar esse exército generais que são contrários à revolução e que querem que a França perca a guerra. Além disso, está certo? Luís XVI escreve para o Blue Rio uma série de cartas entregando qual é o plano de campanha do exército francês. Ou seja, não tinha como o exército francês ganhar essa guerra. Está certo? Deus tinha que existir e milagre tinha que acontecer para os caras ganharem essa guerra. Então, o exército francês vai para o combate e é derrotado. Na primeira refrega não sobra nada do exército francês. É interessante que em 1871 em Paris houve esse mesmo congúdio. Eu ia perguntar se a Prúcia, o fato da França confundir com a Prúcia foi por isso, porque eles não tinham organização nenhuma para vencer. Eles sabiam que é pra eles. Vocês estão pensando em 1871? Não, eu estou falando da reação à Púmula de Paris. Ah, então, não. Veja, veja. Semelhante. Sim, sim e não. Porque, veja, a situação lá é muito diferente. O que está acontecendo nesse momento é que você vai ter, veja, no interior dos estados germanos você tem um processo de desenvolvimento da burguesia em alguns estados e começa a pressão para um processo de unificação. Porque se não se unificasse a Germânia na Alemanha, a burguesia alemã não ia ter como fazer a revolução industrial sem desenvolver, etc. Então, a burguesia francesa começa a pressionar nesse sentido. Mas ela não tem força para fazer isso, fazer uma revolução francesa em um povo. Ela tem que negociar com conjuntos, com a velha nobreza. Por outro lado, do ponto de vista internacional, as duas potências continentais, ou seja, tirando a terra lá na Europa, as duas potências eram o Império Austrungano e a França. E a França e o Império Austrungano disputavam entre si, não diretamente, mas disputavam através do domínio dos estados italianos, lembra que a Itália também era, dos estados italianos e dos estados germanos. Então, na verdade, a Itália dividida em estados e a Alemanha dividida em estados era o campo de batalha entre o Império Austrungano e a França. Era ali que se decidia. Então, veja, para isso, então, era necessário que a Prússia se unificasse, fizesse um exército, batesse a França, depois batesse a Alta, depois batesse a França e se unificasse. Então, veja, é um contexto um pouco diferente, mas tem a ver. Mas tem a ver. Está certo? Era ainda o processo de unificação da Alemanha, que nesse momento, veja, a burguesia mais progressista da Alemanha através de Napoleão esperava que viesse a unificação. Bom, não veja, está certo? Não dá para entrar em detalhe agora e contar, mas tem a ver com o Juncker, está certo? O fato de que lá na Alemanha você não teve o Império Romano para valer, portanto você não teve o feudalismo para valer, portanto não teve o início de uma burguesia para valer. Um dia eu conto essa história melhor para vocês, está certo? O que vai acontecer, então? Esse exército invade a França, destrói o exército francês e falta quatro dias para esse exército tomar Paris e babar a revolução, acabou a revolução. O Burrir avisa, está certo? Que se a população tocar num fio de cabelo da família real, ele bombardeia Paris que não deixa a pedra sobre pedra e ele tem canhão para isso. Se eu imagino que acontecesse, não ia ter nada, não ia ter Notre Dame, não ia ter a velha Paris, nada, até acabar, a gente ia saber isso de desenho de gente, mas enfim, está certo? Ele avisa isso, a revolução está literalmente perdida, você não tem, entre o maior exército que a Europa é capaz de colocar em linha e a revolução, você tem um rio que passa pela vila de Valmir com uma ponte, esse é o único destaque que tem. Veja, nesse dia, quatro caras, não foi cinco, não foi três, quatro, Danton, Robespierre, Danton, Robespierre, Herbert e Mahat, esses quatro caras, correm em Paris, agitando o Paris, dizendo, ó, todo mundo pega o que tiver, vamos para a vila de Valmir e vamos enfrentar o exército invasor de Valmir. No dia seguinte, a população começa a ir para Valmir com o que tem na mão, tá certo? Vou brincar, rolha de macarrão, inchado, o que tem, sem nenhuma organização militar, sem ter o comando, sem ter nenhum treinamento, nada, esses caras começam a ir, começam a ir em Valmir, tem o rio, é um valezinho assim, tem o rio, tem a ponte, a população começa a juntar na ponte, uma parte passa do outro, da ponte, do lado, né? E o Blu-Rir, avisado pelo rei do que está acontecendo em Paris, sabe que vai enfrentar a população em Valmir. Então, ele monta o exército dele em cima das colinas, da melhor forma possível, ele escolhe, ó, o alto comando fica numa colina que vê o campo de batalha inteiro, a cavalaria vai ficar aqui, a atilharia fica aqui, ele monta, o exército da melhor forma possível. E do outro lado, você tem um bando de malucos que não tem treinamento, não tem nada, não tem sequer comida, tá certo? Os caras foram indo, foram indo. Veja, às nove horas da manhã, e a gente sabe disso, porque o Goethe, lembra desse escritor alemão? Ele estava junto com o Blu-Rir, ele anotou isso no diário dele, então a gente sabe isso pelo Geist, tá certo? Às nove horas da manhã, um maluco derra a avançar, ninguém sabe quem derrubou a avançar, e aquela massa da população sai correndo contra o exército. Ou seja, quando aquela massa da população sai correndo, os mais velozes vão indo para frente, e tendem a vir para o meio, os mais lentos vão ficando para trás, e aqui vai fazendo uma unha. E quando bate no exército lá do Blu-Rir, faz um estrago no exército. Em quatro horas, a população de Paris destruiu o exército inimigo. Veja, como é que era possível uma coisa dessa? Hoje a gente consegue entender, mas naquele momento, ninguém esperava que isso acontecesse. Veja, por que acontece isso? O soldado da nobreza, portanto, do exército do Blu-Rir, o soldado era camponês, era serro. O servo não tem nenhum interesse em morrer para defender o nobre, que o explora. Então, ele só vai combater se ele for obrigado. Como é que a nobreza obrigava o servo a combater? Ele colocava o servo em linha, e colocava atrás dessa linha, oficiais armados, para matar o servo que fugisse, para matar o servo que não fosse combater. Então, veja, e aí, com o tambor, você vai mandando, avança, recua, para, para todo mundo ir junto, e os oficiais vigiando atrás, vem aquela multidão, está certo? Quando bate em uma linha dessa, arrebenta a linha, e começa a atacar os oficiais que estão atrás. O servo, vendo que o oficial está fugindo, ele vai ficar ali fazendo o quê? Ele foge também. E uma parte da população, veja, sem comando, sem organização, sem nada, vê o alto comando em cima de uma colina, sai correndo atrás dos negros. E o alto comando, vendo aquela turba, sem direção a eles, sem nenhum soldado para proteger eles, está certo? Sai correndo. Sem alto comando, veja, sem comando ali, o exército inteiro, os caras estão fugindo, eu vou fazer o quê aqui? Em quatro horas, estava decidido o combate. Então, veja, eles voltam para Paris, não só tendo destruído um maior exército, que a contra-revolução era capaz de colocar em campo, mas eles voltam para Paris, olha que coisa louca, eles não conseguiram prender o Blue Rio, mas eles prenderam o cavalo do Blue Rio. E no Alphorje, sabe o que é o Alphorje? É o que é o Alphorje? No Alphorje, eles descobrem as cartas que o Luís XVI tinha escrito por Blue Rio, traído a França. Então, eles voltam para Paris, não só a Vitorio, mas com as cartas do Luís XVI. Está certo? Quer dizer, que Luís XVI era um traidor, era óbvio, não era nulo. A questão agora é de fazer com o rei. Então, em seguida, se abre um julgamento público no rei. Esse julgamento é feito em público, ao vivo, numa praça. Está certo? O Danton é acusador e o rei tem os defensores dele. E você não tem jurado, a população vota. Está certo? Então, ao final, não me lembro mais, dois dias e uma noite, o Danton fica rouco e tal. Tem um filme lindo, que se chama Danton, do Moira, em que ele conta esse julgamento, ele conta a história do Danton, ele conta o julgamento. O filme é meio sacana, porque ele quer fazer um paralelo, como se o Danton fosse o Lênin e o Robespierre fosse o Estado. Está certo? Não é isso. O Robespierre, na verdade, é o grande herói. O Danton, na verdade, é o pequeno, digamos. O pequeno, o que é isso? O Robespierre é o grande cara. Diga. Não é aquele que tem o... Gerardo da Patrícia. Gerardo da Patrícia. É, ele mesmo. É, esse filme, esse filme. E as falas daquele julgamento foram tiradas dos documentos que você tem da época. Então, aquele julgamento, aquela encenação do julgamento é o mais próximo que a gente seria capaz de fazer hoje. Ele faz exatamente isso. Vai. O Lênin também não... É, você lembra disso? Então, essa é a sacanagem dele. O Robespierre, de fato, é o grande cara. Não é o Dantonato. Na verdade, na Revolução Francesa, o grande cara, nesse momento, é o Éver. Que é o primeiro que vai ser guilhotinado. O grande cara é o Éver. Depois vai ser o Robespierre. O cara que mais enxergava longe, que era tão longe que é historicamente impossível de acontecer, era o Éver. Então, o cara que mais enxergou... Ele vai ser o antecessor do Badeu, que vai ser o final da Revolução Francesa. Está certo? Então, é o cara que vai... Enfim, de certa forma, antecedem o Badeu. Mas veja, o que vai acontecer, então? Os caras guilhotinam o rei, a família real inteirinha. Lembra? Você tem que matar a família real inteira, porque quando você mata a família real, você mata todos os herdeiros diretos. Então, você passa a ter vários herdeiros disputando o trono entre si. Você divide a Contra-Revolução. Quando os bolcheviques, em 18, executaram a família real, executaram a família real um dia. Porque também, aí você passa a ter sete nobres disputando ele em si, e você divide a Contra-Revolução. Então, eles cortam a cabeça do rei e estabelecem na França o governo que se chama Convenção, que é o governo republicano. Não tem rei. Fecha. O rei que eu estava vendo isso. O que ele vai dizer? Ó, o que aconteceu na França? Entre os Estados Gerais e a Convenção, a gente tem pouco mais de quatro anos. O que de fato aconteceu? As pessoas foram aprendendo. E na medida em que as pessoas foram aprendendo, foi mudando o que o Hegel vai chamar do espírito da época, o espírito do tempo. Vai mudando o que a gente chamaria hoje de opinião pública. Veja, chamar o Zeitgeist do Hegel de opinião pública, é uma baixaria completa. mas serve um pouco para vocês terem uma ideia do que ele está falando. Não é a opinião de cada um, percebe? É a totalidade do que as pessoas pensam. Como é que as pessoas concebem o mundo enquanto totalidade, enquanto todos eles envolvidos. Claro que cada um tem uma opinião pessoal, mas essa opinião pessoal se funde, se sintetiza numa concepção de mundo geral. O que ele vai chamar de Zeitgeist, o espírito do tempo. Então ele vai dizer, veja, o que acontece é que a humanidade, veja, naquele momento, quando começa o Estado Geral, eles achavam melhor com o rei do que o caos. Então, mantém o rei. Ele descobre que quatro anos depois o rei só serve para duas coisas. Olha o Danton, só serve para trair ou para morrer. Não tem alternativa. O rei só serve para essas duas coisas. Então veja, e decidem matar o rei. O que mudou de fato? A opinião que as pessoas têm acerca do mundo. Como que as pessoas conseguem o mundo. as pessoas foram aprendendo. E ao, 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 e ao, ao, a humanidade vira aprendendo, veja, ao isso acontecer, veja, a humanidade vai mudando o seu comportamento e a história avança. Então o rei diz, eu descobri como é que a humanidade faz a história. A humanidade faz a história assim, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E na medida em que a gente vai aprendendo, a gente vai mudando o nosso comportamento. E na medida em que a gente vai mudando o nosso comportamento, a história muda. Veja, a gente sei, eu descobri como é feita a história. O problema é como é que a gente aprende, como é que está o processo de aprendizado. Está certo? Que este processo vai ser a história. Então veja, o Hegel, ao escrever a fenomenologia do espírito, ele está escrevendo a primeira história universal da humanidade. Ele está dizendo, olha, como é que a humanidade fez a história? Assim, é um processo de aprendizado, é um processo binoseológico, a gente vai aprendendo. nesse processo binoseológico, nesse processo de aprendizado, a consciência vai passando de um nível muito rebaixado de consciência a uma consciência plena do que a humanidade é. Essa evolução é do espírito em si ao espírito para si. Que depois, lembra, o Marx vai recuperar a consciência em si e a consciência para si. Está certo? Essa ideia, o Hegel está, ele vai, olha, a história é feita assim. Eu descobri como a história é feita. A fenomenologia do espírito, ó, fenomenologia do espírito, a ciência dos fenômenos do espírito. O espírito é, a humanidade aprendendo. Veja, a ciência dos fenômenos do espírito é, como é que o espírito foi aprendendo e assim a humanidade foi evoluindo. É o primeiro livro de história geral. Nunca a humanidade tinha olhado para a sua própria história antes e tinha dito, opa, 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 somos um processo histórico. Nós fazemos a nossa própria história. O Hegel é o primeiro cara que faz isso. E faz isso escrevendo a fenomenologia do espírito, a ciência dos fenômenos do espírito, que para ele era o nome da história geral. Hoje, como a gente diz história geral, na cabeça do Hegel era a fenomenologia do espírito. A fenomenologia do espírito é um livro fantástico. O dia que vocês forem ler, as primeiras 30 páginas são difíceis, porque como ele é o primeiro cara que está dizendo isso, ele tem que praticamente criar conceitos, criar relações. como é a primeira vez que está dizendo, você não diz da melhor forma possível. A humanidade não encontrou ainda a melhor forma de expressar isso. Mas ele está dizendo isso de uma forma linda. É uma descoberta emocionante. Então, se vocês passam pelas primeiras 30, 40 páginas, vocês se acostumam com aquele vocabulário dele, é o livro que você não consegue parar de ler, porque é uma maravilha. Ele vai contando como é que a humanidade vai se desdobrando. a humanidade é lindo, é a primeira vez que a humanidade se deu conta disso, imagina, na cabeça daquele cara. Teve um momento que só tinha isso na cabeça dele, na cabeça de mais ninguém, só na cabeça dele. Imagina, que coisa, que coisa fantástica. E o cara escreve, e isso tem a cenalógica desse livro. Veja, o que ele está dizendo? Como é que se dá o processo de aprendizado? Ele vai se dar através do trabalho. Veja como é que ele vai explicar isso. Ele vai dizer assim, ó, o que é imprescindível para a gente ter uma relação de conhecimento, um processo de conhecimento? Você tem que ter uma consciência que quer conhecer e você tem que ter um objeto que não é conhecido. E o processo de conhecimento é a relação entre essa consciência que quer conhecer e o objeto que ela não conhece. Se você não tiver um desconhecido e se você não tiver a consciência em relação a qual esse objeto é desconhecido, se você não tiver o desconhecido e a consciência, o conhecimento não é possível. Tranquilo? Como é que se estabelece este processo de consciência? O Hegel não sabe contar. Veja, ele não tem a ideia que o universo é uma história, ele não tem a ideia que a Terra tem uma história, que a vida tem uma história, que a humanidade tem uma história. ele não tem ideia disso. Isso que a gente chama de pré-história hoje, período primitivo, ele não tinha a menor ideia que existia. Para vocês terem uma ideia, como a humanidade conhecia pouco a si própria naquele momento, veja, a Europa descobre que tem pirâmides, finge no Egito, portanto que teve uma civilização egípcia, quando Napoleão invadiu o Egito em 1799, quase 1800, essa coisa que tinha a Babilônia, ele sabia de lenda, mas não tinha a menor. porque você pensa, que importância tem conhecer o passado? Só tem importância conhecer o passado quando a gente tem consciência que a gente é o processo histórico, portanto a gente é hoje o que a gente já foi no passado, está certo? não tem museu nesse momento. O museu vai surgir no século XIX, quando contar a história é contar como nós nos tornamos o que nós somos hoje. Então, para nos compreendermos hoje, nós temos que entender o nosso passado. Isso não existia naquele momento. O Hegel conhecia menos de história geral do que qualquer menino de 15 anos de idade hoje nosso sabe. Imagina, como é que ele vai contar essa história? então ele começa a fazer malabarismo lógico, ele começa a inventar coisa. Tem um malabarismo que ele faz que a gente não que eu não vou entrar aqui não interessa diretamente para a gente, mas ele faz uma jogada puramente lógica, uma arquimanha puramente lógica para dizer que tudo que existe na história de alguma forma sempre existiu. Ou numa forma de germe que vai se desenvolver, ou de uma forma primitiva que vai se desenvolver, mas o que existe na história sempre existiu. Nunca vai aparecer algo radicalmente novo. E também para provar que nada desaparece completamente. Tudo que desaparece desaparece, mas deixa alguma coisa que vai na continuidade permanecendo. Então ele vai dizer olha, na história nunca surge algo rigorosamente novo e nada é destruído de tal forma que desaparece. Hã? é um processo que ele chama de alferego, é isso, a superação. Tá certo? Tudo é um processo que você supera e mantém, supera e mantém, de tal forma que o início da história já tem dentro dela o final. Esse é o início primitivo, germinal. Esse é o final plenamente desnobrado, desenvolvido. Mas tudo que tem aqui, desenvolvido, tem aqui pela mesma forma de germe, de possibilidade. nada surge de novo, nada é completamente destruído, mas isso não interessa agora para a gente. Mas para fazer isso ele faz uma jogada. Ele transforma o nada, que é aquilo que não existe, ele transforma o nada, é o não ser para o ser outro. Essa é a jogada lógica que ele faz. Ele vai redefinir o nada. Isso é na ciência da lógica que ele vai fazer. Mas isso não interessa para a gente agora. O que interessa é que ele vai dizer o seguinte, olha, uma vez, então, uma vez a história sempre tendo existido, está certo? Ela não está criando nada novo. Então, no início você já tem uma relação sujeito-objeto. Como é que se dá essa relação sujeito-objeto? Ele começa a contar como é que vai se dar na história. O que ele conhece da história? Ele sabe que tinha Sócrates, Platão e Aristóteles, pela filosofia. Então, ele começa por lá. Ele diz, olha, no início da história você tem a Grécia. O que você tem na Grécia? Você tem um indivíduo chamado Sócrates que prefere morrer em Atenas do que viver no degredo. Vocês lembram como é que o Sócrates morre? O governo tira os soldados da prisão, abre a porta para ele fugir, deixa o navio à disposição dele fugir, pede para ele fugir e o carrasco não mata o Sócrates. O carrasco prepara o veneno e coloca em cima na mesa. O Sócrates toma. Está certo? Então, veja, o Sócrates prefere morrer em Atenas do que viver no... Então, veja, o que isso significa para o rei? O rei vai dizer, veja, numa sociedade escravista o indivíduo ele só é senhor de escravo se ele participar dessa comunidade de senhor de escravo. Isso, avaladamente, ele não vai ser senhor de escravo nunca. Dez escravos matam o cara na primeira noite. Está certo? Ele não tem chance de ser senhor de escravo a não ser fazendo parte dessa comunidade. Portanto, para o Sócrates existir enquanto só... Lembra, o Sócrates era senhor de escravo. Para o Sócrates existir enquanto escravo, ele tem que participar daquela comunidade. se ele foge dessa comunidade ele deixa de ser o que é. Então, veja, a sociedade é tudo, o indivíduo é nada. O indivíduo é aquilo que a sociedade possibilita que ele seja, que a sociedade requer que ele seja. Então, a sociedade é tudo, o indivíduo é nada. Tranquilo? Ele vai dizer, mas isso não é verdade, porque não tem sociedade sem indivíduo. Mas isso não apareceu na história. Então, a humanidade vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo e a gente chega na idade média. O que tem na idade média? O indivíduo, pela primeira vez, começa a falar, pera, eu tenho uma história própria e a minha história se decide pela minha história. Então, surge uma relação que é assim, a sociedade não desaparece, claro que não, mas o destino do indivíduo é decidido pessoalmente, individualmente na sua relação com Deus. Então, veja, o individualismo começa a surgir. A gente vive numa comunidade, a gente foi criado por Deus, está certo? Deus organizou o mundo de tal forma que o Papa tem contato com o Espírito Santo e a partir daí organiza toda a sociedade feudal. A gente participa dessa comunidade. A gente só vai ter salvação se a gente for cristão, se a gente participar da cristandade. Mas a salvação é individual, você não tem nenhuma salvação, nenhuma da nação coletiva, a não ser Sodoma e Gomorra, lembra? Mas tirando esse caso, a salvação se dá individualmente. O indivíduo se salva ou se condena pelas suas ações individuais. Yes? E ele vai dizer, veja, e a história vai avançando, o indivíduo continua aprendendo. E o resultado disso é que finalmente a gente chega no período que ele vai chamar o período da formação, o período em que a humanidade se forma como humanidade, que é o período que vai entre Descartes, Bacon e Hegel. Ele sabe que ele é o ponto de chegada da história de toda a humanidade. Ele sabe, ele que descobriu que a história é história, ele sabe disso. Então ele vai dizer, de Descartes até chegar no início do século XIX, ele, até chegar, você tem um processo de formação, a humanidade vai se formar como humanidade. O que você tem nesse momento? O desenvolvimento do capitalismo, que aí ele conhece Ricardo, Adam Smith, sabe o que está acontecendo. Então ele vai dizer, você tem o desenvolvimento da sociedade burguesa, da economia burguesa. Veja, chamar de sociedade burguesa de economia burguesa e elogio naquele momento. A burguesia é a classe revolucionária, é o novo, está certo? É o que está levando a humanidade para frente. Então não é que nem chamar de burguês, hoje é Xinho. Naquela época não, ele é elogio, está certo? Então ele fala, você tem a sociedade burguesa, você tem a economia burguesa. E a sociedade burguesa é uma sociedade que começa assim, ó, o indivíduo é tudo e a sociedade é nada. O individualismo, que ele vai chamar, o individualismo burguês. o indivíduo se relaciona com a sociedade de tal forma que a sociedade nada mais é do que a arena na qual ele vai disputar com todos os outros indivíduos pela sua riqueza individual. A sociedade nada mais é do que a mediação do indivíduo se enriquecer. A razão de viver do indivíduo não é a sociedade, a razão de viver do indivíduo é a riqueza pessoal dele. A sociedade nada mais é do que o instrumento, a mediação que ele usa para o seu enriquecimento pessoal. A sociedade está a serviço dos indivíduos, não é o oposto. Tranquilo? Individualismo burguês. E a partir daí você começa a ter um desenvolvimento da filosofia moderna, que ele vai falar da filosofia da formação, você tem um desenvolvimento de uma filosofia que vai partir do pressuposto que o indivíduo é a essência do todo. O todo nada mais é, a essência da sociedade nada mais é do que a soma das essências individuais. O que que esses indivíduos são? Egoístas, Rob, lembra? Egoístas, mesquinhos, concorrenciais, agressivos, veja, isso. Então, veja, uma sociedade que é formada por indivíduos que têm essa essência, o rei que é criticando a filosofia moderna, vai entender que a sociedade nada mais é do que uma sociedade em que todos lutam contra todos. E, portanto, você tem que ter um Estado, Rob, você tem que ter um Estado que organize essa competição, porque se não, veja, chega na degenerescência da Revolução Inglesa. No caos que foi a Revolução Inglesa, no caos que está sendo a Revolução Francesa. O que que é a Revolução Francesa? O que que é a Revolução Inglesa? Pro Hegel. Veja, é o momento em que o individualismo se torna tão radical, tão individualista, que a totalidade social se desmilingue, se desmancha. Você não tem mais nenhuma regra geral que não seja eu defendo o meu com todas as forças que eu tenho contra todos. Isso chega no limite na violência de todos contra todos, no processo de guerra civil. Esse processo de guerra civil revela para a humanidade o que de fato a humanidade é. Por causa disso que ele vai chamar o período de período de formação, que forma a humanidade do ponto de vista ideológico, cultural, de certa forma, da substância que a humanidade é. Como é que se forma? Os indivíduos percebem que para manter a sua propriedade privada não pode ter guerra civil. Porque na guerra civil todo mundo mata todo mundo e não tem nenhum respeito nem pela vida, quanto mais pela propriedade privada. Então, para você ter a propriedade privada, para você garantir a essência de propriedade privada de cada um, você tem que manter os indivíduos vivos. E para manter os indivíduos vivos, você tem que ter um Estado, você tem que ter uma ordem. E para ter uma ordem, para ter um Estado, o indivíduo tem que se submeter o seu individualismo ao todo, à ordem do todo. Ou seja, veja, a humanidade descobre que não tem sociedade sem indivíduo e não tem indivíduo sem sociedade. E que, portanto, não é como era na Grécia, o sociedade é tudo, o indivíduo é nada. Não é como era no período da Bildung, o indivíduo é tudo, a sociedade é nada. É uma relação em que sociedade e indivíduo estão em uma relação de complementariedade. Não é um contra o outro. um é complementar do outro. Não tem indivíduo burguês fora de uma sociedade burguesa. Não tem uma sociedade burguesa que não seja composta de indivíduos burgueses. Lembra? A gente quer lá, a justificativa de que cada um corre lá atrás dos seus interesses egoístas... Claro, claro, claro. Vou chegar lá. Claro, claro, claro. A prosperidade toda vem do indivíduo, claro. Está dando para entender isso que eu estou dizendo? Então, veja, o que o Hegel está dizendo? Quando a gente chega em mim, está certo? Quando a gente chega em 1806, quando sai a fenomenologia do Espírito, quando a gente chega na Revolução Francesa, a humanidade está chegando em um patamar em que não tem mais contradição. Você tem diferenças diferenças e as diferenças são complementares. Então, veja, o Estado, ele só pode existir se os indivíduos pagarem imposto para garantir o funcionário do público para fazer o Estado existir. Mas, se esse Estado, ele só pode existir se ele garantir a propriedade privada dos indivíduos, uma boa ordem dos negócios para que a sociedade possa se desenvolver. Então, veja, sociedade e Estado não são a mesma coisa. Mas vocês percebem que um não existe sem o outro e tem uma relação complementar? Veja, indivíduo em sociedade um não vive sem o outro. O indivíduo só vai poder ser próspero numa sociedade que tem uma ordem que possibilita a prosperidade de todos. Mas essa sociedade que possibilita a prosperidade de todos só pode existir numa sociedade em que todo mundo seja burguês, que não tenha mais um rei absolutista, que não tenha senhor feudal, etc. Veja, uma coisa é complementar a outra. Portanto, ele vai dizer, veja, a gente sai de uma relação de contradição e a gente vem num patamar histórico de complementar variedade. E tudo isso acontece como? A humanidade aprendendo. Isso tudo é um processo, veja, que ao aprender a gente transforma o nosso comportamento, portanto a gente transforma as relações sociais. Portanto, é um processo de conhecimento, um processo filosófico, que é mesmo tempo um processo ontológico, percebe? Você, ao pensar diferente, você age diferente, você transforma o que o ser social é. Ao transformar o que o ser social é, você está transformando a realidade. portanto, você está transformando a realidade, um processo ontológico de respeito ao ser. Então, ele entende que a história é ao mesmo tempo um processo binoseológico e um ontológico, porque ao pensar diferente, a gente age diferente, a gente faz diferente, a sociedade é diferente, transforma a sociedade. E o segredo todo está como é que esse processo de conhecimento se processa. Tranquilo? Vocês percebem que a gente está falando de um processo de conhecimento da humanidade. Eu não estou perguntando como é que o indivíduo pode conhecer que aquela porta é transparente, que não é um indivíduo conhecendo um objeto. Como é que a humanidade conhece a si própria? Yes? Como é que conhece? Veja, ele vai dizer, conhece uma relação sujeito-objeto. É o que eu falei com vocês? Tem que ter uma consciência que quer conhecer e um objeto que é desconhecido. Aonde que essa relação acontece? Da forma mais intensa, mais cotidiana, mais perene, mais indispensável, mais permanente. Aonde? Na produção. Porque se você não produz, se você não transforma a natureza, não tem riqueza alguma. Lembra que o Ricardo já tinha descoberto a mais valia? Ele está em cima disso. Se você não transformar a natureza, você não produz riqueza alguma. Então, como é que se dá esse processo? Como é que é possível a gente conhecer a natureza? Olha o que ele vai dizer. Na medida em que a gente tem que transformar a natureza, você tem que conhecer a natureza. Nesse processo de transformação, você começa a conhecer a natureza e aí você começa a conhecer tudo o que existe. inclusive as relações sociais. Como é que dá esse processo de conhecimento? Assim, a classe dominante pensa, faz filosofia, faz ciência, faz direito, está certo? Faz moral, faz ética e os trabalhadores executam. Portanto, o processo de conhecimento, na verdade, se dá, olha, na esfera da consciência. É na esfera da consciência que acontece o conhecimento. O que está acontecendo aqui embaixo, você conhece, aí você transforma o comportamento, o que está acontecendo aqui embaixo é consequência daquilo que aconteceu na consciência. Então, vai dizer o Hegel, o que é de fato a história? A história é o processo através do qual o Geist, o Espírito, a humanidade, que existe, mas não sabe o que é, se desenvolve até uma humanidade que existe sabendo como existe, sabendo o que é. A história nada mais é do que o processo do desenvolvimento do próprio Espírito. O Espírito é Geist, o desenvolvimento do próprio Espírito. O Espírito humano, ele sai do momento que se conhece muito mal e ele evolui para o momento que ele se conhece absolutamente, ele se conhece completamente. No primeiro momento, ele existe, mas ele só existe em si, ele não tem ideia do que ele é. Depois, ele existe para si, ele existe para ele, ele conhece, ele sabe o que ele é e ele faz a sua história consciente, ele passa a existir em função dele próprio, conscientemente. Diga. Então, a essência para algo que o livro seja algo fixo, algo que o que mudaria seria a compreensão dos homens sobre o que eles são. Você leu essa melodia do Espírito filha da mãe? Não, não. Claro que você leu. É isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. É nesse sentido. É nesse sentido. É algo fixo e que aos poucos que os homens vão descobrir o que é. Isso. Ou seja, o que é a essência humana? A essência humana é o Geist, está certo? E esse Geist, ele não se transforma. O Geist, na verdade, é a capacidade de conhecer. Esse Geist, essa capacidade, não se transforma. O que transforma é o conteúdo do Geist, é o conhecimento que a gente tem. Então, ele vai dizer, veja, a essência humana, ela permanece fixa. Ela faz parte da história, mas ela não é nem criada nem alterada pela história. Ela é fixa, está certo? Mas, ela é fixa num processo em que ela só pode existir como parte do processo histórico. ela só pode existir, então, ela existe na Grécia, Sócrates, Platão, depois ela existe na Idade Média, Agostinho e Tomás, depois existe no período moderno. Ela só pode existir com a rejeição desses conhecimentos parciais que ele vai adquirindo. Mas, o Geist permanece o mesmo, a essência humana permanece a mesma. Então, o indivíduo, lá na sociedade complementar, está certo? lá na sociedade ideal, quando a história atinge seu pagamá máfia. Este indivíduo, ele é o mesmo indivíduo concorrencial, mesquinho, violento, de todos os períodos anteriores. Só que agora, ele tem consciência do que ele é. Ele sabe que, para ele alcançar a sua finalidade, que é a sua propriedade derivada, ele tem que aceitar uma ordem, está certo? Que garanta a sua propriedade derivada. E, para isso, ele tem que abrir mão de uma série de coisas. Ele tem que abrir mão do direito, por exemplo, de matar o indivíduo para pegar a riqueza dele. Ele tem que abrir mão do direito de fazer um contrato e sacanear o contrato, não seguir o contrato. Ele tem que abrir mão de alguns direitos para poder defender o seu direito fundamental, que é acumular a sua propriedade privada. Então, vocês percebem? A essência do indivíduo é a mesma. O que mudou é a consciência que o indivíduo tem de si próprio, portanto, da sociedade na qual ele vive. Portanto, ele é capaz de um comportamento diferente do indivíduo anterior. Vejam, o indivíduo na Idade Média ele é tão egoísta e mesquinho quanto o indivíduo burguês. Ambos querem o melhor para si, independente dos outros. O cara quer a sua salvação, independente dos outros. O burguês quer o seu enriquecimento. Veja, o individualismo, percebe? O que muda é a consciência que o indivíduo tem do que ele é da sociedade e das relações na qual ele vive. é a consciência para si, né? Hã? A consciência para si, tá certo? Esse ponto final de chegada em que a gente tem a complementaridade, o Hegel vai chamar da consciência absoluta. Que é a consciência que tem plena consciência do que a humanidade é, do que os indivíduos são. Tranquilo? Então, veja, nesse contexto, o Hegel vai dizer como é que se dá esse processo de conhecimento. Se dá pelo trabalho. Mas o que vai ser o trabalho para o Hegel? O trabalho para o Hegel é esse trabalho da consciência que vai elaborando e vai descobrindo aquelas coisas que tem no mundo de tal forma que você sai do ensino e vai ao paracírio. Que sai da consciência primeiro e vem para a consciência absoluta. Então, o trabalho para o Hegel ele é, se você quiser brincar, ele é a categoria fundante. Mas o trabalho para o Hegel é muito próximo ao Aristóteles. É o trabalho que se dá, é a atividade da consciência descobrir o que o mundo é. O trabalho de objetivação, o trabalho de transformar o mundo, isso aí não faz parte do trabalho para o Hegel. Isso é uma consequência direta da humanidade ter transformado a sua consciência. Portanto, é uma decorrência, está certo? Não é aí que a história se faz. A história se faz lá na consciência. Nisso, vocês percebem que ele está muito próximo ao Aristóteles. E ele está muito próximo na história, ele faz parte de uma sociedade de classe. E para ele, está certo? Como todo grande pensador de toda a sociedade de classe, a verdadeira classe produtora é a classe dominante, que faz a atividade intelectual, que planeja, que organiza a produção. Está certo? Aí que está a verdadeira atividade produtiva. Então, veja, enquanto pensador de uma classe dominante, o Hegel não tinha como ir além, está certo? Ele descobre que a história é história, descobre que a história é feita, que a consciência tem um papel determinante nessa história, está certo? Mas ele não é capaz de falar, mas por que a consciência assim não é diferente? De onde vem essa consciência? Isso ele não é capaz de dizer, ele não é capaz de comprovar. Esse vai ser um dos pontos que o jovem Marx vai pegar para romper com o Hegelianismo. Uma das primeiras críticas que o Marx vai fazer é que a origem da humanidade, a origem da história para o Hegel é um mistério. Ele não consegue estar perdida nas gumbas da lógica e da filosofia do Hegel. O senhor poderia dizer? O senhor poderia. O que é a questão da lógica em Hegel? O que o Lucas ele fala em um dos textos que a gente trabalha o que seria a lógica em Hegel? Olha que legal, veja, pergunta legal para Dedão. Vocês estão perdidos na questão da gnosiologia e da ontologia? Está dando um confusão para vocês? Eu não sei. É mais simples do que parece, está certo? É mais simples do que parece. Veja, veja. O que é a lógica do Aristóteles e depois o que é o organon do bacon? Olha, estou pulando, lembra de Aristóteles até o começo do veículo moderno, está certo? Nesse longo período, o que é a lógica? A lógica é a arte do bem-pensado. Então é assim, se A é igual a B, B é igual a C, logo A é igual a C. Está certo? Se A é maior que B, B é maior que C, logo C é maior que B, B é maior que A. Isso é a lógica do bem-pensado. São regras que se você seguir, você vai pensar corretamente. E isso é verdade, está certo? São uma série de regras que são verdadeiras. Se A é igual a B, B é igual a C, logo A é igual a C. está certo? Isso é verdade. Isso serve para o pensamento. Isso não é uma trezoucava loucura, está certo? Mas isso era concebido a lógica. Veja, quando a gente chega no reino, isto tem que mudar. Porque o reino está falando, olha, a humanidade não é um processo de desenvolvimento que a consciência sai do em si ao para si. Como é que a consciência faz esse processo? Como é que o espírito faz esse processo? Ele vai passando de conceito a conceito. Como é que ele passa de conceito a conceito? Logicamente. Então, ele tem um conceito, ele pensa sobre esse conceito, descobre contradições nesse conceito. E a partir da crítica dessas concepções, ao que revo, superando essas contradições através da crítica, você lavora um novo conceito. Essa passagem é lógica. Outra lógica. Outra lógica. Então, veja, a evolução da humanidade que sai da Grécia para o período medieval, do período medieval, do período da Bildunga, do período da consciência absoluta, essa passagem é lógica. Mas é uma passagem lógica que também é ontológica, percebe? Você está passando de uma formação social à outra. Porque na medida em que o pensamento humano evolui, logicamente, segundo a lógica, logicamente evolui, você percebe? O comportamento humano muda, portanto, a sociedade se transforma. Portanto, a lógica, por Hegel, é também como a sociedade evolui. e, portanto, uma história dá uma ontologia na sociedade. Então, a lógica para o Hegel se funde com a ontologia. Tranquilo? Veja, o que isso significa? Significa que, muitas vezes, o Hegel vai contar coisas da história, logicamente, não como a história aconteceu. E, muitas vezes, o Hegel vai colocar na lógica coisas na história que não são lógicas. Então, a lógica hegeliana vai sofrer deturpações históricas e vai impor deturpações da história. O Mark vai falar, pera, 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 uma coisa diferente da outra. Não dá para a gente deduzir logicamente a história. Toda vez que a gente deduz logicamente a história, a gente se arrebenta. A gente tem que tirar da história a sua própria lógica. A gente tem que tirar da história a ontologia. E, a partir daí, você não vai ter nenhuma contradição entre a lógica e a ontologia, entre a lógica e a história. Melhorou? Ou não? Ficou muito confuso. Então, a história para ele não era nada mais que um processo lógico? Para o Hegel? Sim, veja, não é nada mais que um processo lógico. Mas você tem que entender que esse nada mais não é tão simples assim. Porque ele vai dizer, veja, só pode passar da Grécia para a Idade Média através daquele longo processo da crise do Império Romano. Então, não é um processo retilíneo. O Espírito, ele vai fazer conquistas, mas as conquistas não são tão retilíneas assim. Mas, claro, que no geral, sim, sem dúvida nenhuma. Então, ele vai admitir que você tem um processo de evolução do Espírito, mas é um processo dialético, contraditório, que tem problema. Mas, certamente, e claro, que no geral, teleológico, no início, já está contido o final. Melhorou? Melhorou bastante. Então, veja, 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 a diferença que Lucatius, a crítica que Lucatius vai fazer entre a ginosiologia e a ontologia é, veja, como é que a gente explica a história? A gente explica a história através de categorias a priori. Cante, então, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto de mestrado, quais são as categorias que eu vou usar para investigar o meu objeto? Eu vou usar a categoria luta de classe, momento de... então, a priori, você tem as categorias e aí você vai pegar o objeto. Isso é Cante, não tem nada a ver com Marx, percebe? Isso é puro Cante. Você vai dizer antes como você vai pensar o objeto e depois você vai dizer o que o objeto é. Isso seria a teoria do conhecimento, não é sentido? Isso é a ginosiologia, mas, veja, o marxismo, ele tem uma ginosiologia, ginosiologia quer dizer teoria do conhecimento. O marxismo tem uma teoria, está certo? Mas, nesse sentido que o Lukács usa, é no sentido pejorativo. Ele está dizendo, olha, são as teorias que vêm até Cante ou se baseiam em Cante. E a tese é, eu só sou capaz de descobrir o mundo a partir de categorias a priori que eu defini a priori, está certo? E é o contrário, em vez de você ir para o objeto e o objeto dizer para você de que categorias você precisa entender esse objeto, portanto, você tirar do objeto as relações do próprio objeto, você diz a priori o que você vai usar. Percebe o que é a Universidade da Universidade da Universidade? O livro Vereda se pega lá para o editor, né? Ah, pronto, é, resolve esse problema. O livro nisso é legal para o dedéu, né? Legal para o dedéu, legal para o dedéu. É mesmo, é. Incrível, né? Incrível. É o sujeito que impõe o que ele tem para o objeto. Claro. E aí as barbaridades todas que a gente vê na Universidade. Vou lá? Então, veja, quando o Hegel está dizendo a história é um processo e a história é um processo fundado pelo trabalho, mas o trabalho é o trabalho da consciência, se esgota na esfera consciente, vocês percebem que ele está dando um enorme avanço em relação em relação à história, mas ao mesmo tempo está muito próximo de a história. O que está faltando? Veja, está faltando que surja um momento histórico que seja possível a elaboração de uma grande concepção de um mundo, de uma grande filosofia, de uma grande concepção do mundo, a partir da classe dominada e não a partir da classe dominante. Veja, se vocês pegarem toda a sociedade de classe, toda a sociedade de classe, as grandes concepções de um mundo que determinam ideologicamente o que cada formação social vai ser, é produzido pela classe dominante. Lembra o famoso Engels, as ideias dominantes em uma história tendem a ser as ideias da classe dominante? Veja, isso se altera no século XIX. Não, isso não se altera no século XIX, as ideias dominantes continuam sendo na classe dominante. Mas pela primeira vez no século XIX, você tem uma possibilidade histórica de uma classe que não é classe dominante produzir uma concepção de um mundo que seja superior à concepção de um mundo da classe dominante daquele período. E isso acontece porque você tem uma transformação histórica profunda nesse momento que torna isso. Veja, isso não aconteceu em nenhum modo de produção anterior baseado nas classes sociais. Nem no escravismo, nem no feudalismo, nem no modo de produção asiática, nem no período da acumulação primitiva, você tem a possibilidade de produzir uma concepção de mundo, de surgir uma grande interpretação de mundo a partir dos trabalhadores. Você nunca teve isso. A primeira vez que você tem isso é a partir do século XIX, especificamente a partir do ano de 1844, quando Marx vai escrever os famosos manuscritos econômicos que é o momento de nascimento dessa concepção de mundo. De nascimento, tem polêmico, vai que é 43, o manuscrito de Croix, mas é aí que surge. O que está acontecendo para isso se tornar possível? Olha que legal. Se a gente pegar toda a história da humanidade até chegar à Revolução Industrial, toda a história, a gente tem um longo período histórico de 108 mil anos atrás até 1830, em que, por mais que a humanidade produzisse, não era suficiente para atender às necessidades de todos os indivíduos. Então, veja, se você tem uma sociedade que não consegue produzir o suficiente para todos, inevitavelmente você vai ter miséria. Você pode dividir igualmente que inevitavelmente você vai ter miséria. E se você divide igualmente, a sociedade se desenvolve muito lentamente, porque você consome tudo aquilo que é produzido, falta, e todo ano você começa a produção do nada, porque você desgotou tudo que você pode desgotar. Você consumiu tudo que você consegue consumir. Se você, ao invés de distribuir igualmente, você concentrar na classe dominante, veja, você tem a maior parte da humanidade no menor de miséria, mas você tem na classe dominante uma acumulação de riqueza tão grande que sobra para investir no desenvolvimento da propriedade privada da classe dominante. Isso significa produzir mais, aumentar a plantação, fazer mais reservas, fazer mais navios, fazer mais estradas, Veja, desenvolver as forças produtivas. Então, vocês percebem que a sociedade de classe, ela desenvolve as forças produtivas muito mais rapidamente do que uma sociedade igualitária quando você tem carência. Tranquilo? Tranquilo isso? Veja, por causa disso, a sociedade de classe predominou na história da humanidade até os dias de hoje. A sociedade de classe predomina, eu estou tirando a pré-história, está certo? Predomina da história para cá, está certo? predomina porque, veja, a sociedade de classe é a forma mais efetiva de desenvolver as forças produtivas numa situação que tem carência. Por causa disso, veja, todas as revoluções que aconteceram em situação de carência acabaram voltando para a sociedade de classe, acabaram desenvolvendo o capitalismo de alguma forma. O capital de alguma forma. Tranquilo? Quando a gente passa pela revolução industrial, isto muda. Pela primeira vez a gente entra na abundância. A humanidade pode produzir mais do que o necessário para todas as necessidades. Do estômago e da fantasia, lembra o comecinho do capital? Do estômago e da fantasia de toda a humanidade. E isto significa que pela primeira vez a carência tem que desaparecer da história e tem de muito cedo. Em 1820 ou 1822 você tem a primeira crise cíclica do capitalismo. A crise cíclica é o capitalismo vai produzindo, 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 até que produz muito mais do que sua capacidade produtiva. Com isso, os preços distêmcam porque a oferta é muito maior do que a procura, quando a oferta despenca não é mais lucrativo produzir. Você interrompe a produção, quebra banco, quebra agricultura, quebra indústria, quebra a economia toda. Veja, muito cedo o capitalismo industrializado, o capitalismo maduro, industrializado, vai ter a sua essência. Ele só é capaz de existir através de crise. Se vocês chegarem de 1830 até os dias de hoje, tem mais anos de crise do que de prosperidade econômica. Veja, nesse momento, a história da humanidade tem pela primeira vez a possibilidade, a necessidade real de pensar uma sociedade para além das classes. Você pode dizer, olha, agora, para a gente superar a miséria, a gente tem que distribuir igual para todo mundo. E agora, tem para distribuir igual para todo mundo que a gente pode desenvolver as forças produtivas que sobra. A gente distribui igual para todo mundo e que sobra. Significa que a gente pode desenvolver as forças produtivas sem necessitar da sociedade capitalista. Mas, como a sociedade capitalista vive de crise em crise, tem mais anos de crise do que de qualquer outra coisa, a sociedade capitalista se transformou num entrave para o desenvolvimento das forças produtivas. Para a gente desenvolver plenamente as forças produtivas, nós temos que superar a sociedade de classe. Nós temos que ter uma sociedade que produza o que consome e consome o que produz. Não tem sentido produzir para o mercado do jeito que a gente produz levando de crise e miséria. Não tem sentido isso. Então, veja, a mudança da situação histórica possibilita que apareça o Marx e Engels e os outros que vão vir em seguida. Mas, veja, o Marx e Engels vão ser os primeiros caras que nessa situação histórica são capazes de olhar para a humanidade e falar opa, 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 agora dá para pensar uma história da humanidade a partir dos trabalhadores, daqueles que produzem toda a riqueza, do proletariado. E pensar a partir daí significa olhar para a história e contar a história tudo de novo. Que a Hegel já disse a história é um processo, isso é verdade. Mas agora nós temos que contar a história de verdade, não a história a partir da classe dominante. Nós temos que contar a história a partir da humanidade. Por que isso é possível? Porque, veja, se você liberta o proletariado da exploração do homem pelo homem, se você acaba com a exploração do homem pelo homem, você liberta a humanidade da exploração do homem pelo homem. Você liberta a humanidade da alienação da propriedade privada, portanto, do Estado, da exploração do homem pelo homem, da família monogâmica, etc. Então, veja, o proletariado é uma classe cuja finalidade histórica destruir a sociedade de classe é uma finalidade que diz respeito a toda a humanidade. Portanto, pensar a história do ponto de vista do proletariado é pensar a história do ponto de vista de toda a humanidade. Está certo? Então, você pode contar a história de uma outra forma. E eles começam a fazer isso com a ideologia alemã. Lembra? Que ele manda os críticos resolver não publicar, deixar a crítica roiadora dos ratos que tem muita besteira ali que eles vão criticar depois. Está certo? Mas veja, veja, neste momento surge um ato de reino. E nesse momento eles podem olhar para a sociedade e falar, olha, quem produz toda a riqueza, portanto, o fundamento de toda a história humana não é a atividade intelectual da classe dominante, é a atividade produtiva de quem está transformando a natureza. Nesse momento o trabalho pode entrar na filosofia na sua integralidade. Percebe? Você não tem que separar a atividade da consciência da teleologia da atividade prática de transformar a natureza. Você pode juntar as duas coisas. Então, pela primeira vez vai entrar na história pelo trabalho como categoria fundante, mas o trabalho na sua integralidade. Essa relação entre teleologia e causalidade pela objetivação. Então, veja, a partir daí surge o que o Lukács, ou o Lukács, se der certo, o que o Lukács vai chamar de trabalho a categoria fundante. Só pode surgir nesse momento de história. Só pode surgir para resolver esse problema de história. E a partir daí é possível, Marx e Engels fazem isso, contar a história da humanidade todinha. Veja, o Marx e Engels estão contando a história da humanidade. Quando Darwin descobre a seleção natural, o Darwin está contando a história da vida. E quando no final do século XIX estão se descobrindo as eras geológicas, você começa a contar a história do planeta. Veja, o Marx e Engels vão dizer que tudo é história, portanto, tudo que existe é história, portanto, o universo é história, mas eles não conseguem contar, eles só dizem, eles não conseguem contar. Bom, o Darwin conta, depois os geólogos contam, depois o Morgon descobre que a família evolui, surge o Engels vai escrever a origem da família, veja, isso é um processo que a humanidade vai descobrindo. O Marx e Engels estão incorporando isso. E na medida que a humanidade vai descobrindo ainda mais isso no século XX, o Marx vai incorporando ainda mais isso, a gente vai sendo cada vez mais capaz de contar, olha, como é que surgiu o universo, como é que surgiu a terra, como é que surgiu a vida, como é que surgiu o ser social, a gente vai contar isso tudo agora. Então veja, a concepção de que o trabalho é a categoria fundante, e que o trabalho é essa relação entre teleologia e causalidade, eu estou falando chique porque a gente volta a isso na próxima vez, está certo? Teleologia e causalidade, essa descoberta do Marx e do Engels, e só pode ser do Marx e do Engels que eles viveram naquele momento, percebe? Eles foram os primeiros grandes pensadores do momento da abundância da humanidade. Eles são os primeiros grandes pensadores que são capazes de tirar da abundância as suas consequências históricas últimas. E por causa disso, é que eles são capazes de fazer essa elaboração. E isso muda tudo. Porque agora você vai olhar para a história da humanidade e vai falar, ó, o escravo é que fundou Aristóteles. Não é a classe dominante que Aristóteles representa que fundou o escravo. É o sérgio que fundou o senhor feudal. Não é o contrário. Aí você volta para a história da humanidade e vai dizer, ó, o trabalho é a categoria fundante. Então a coleta, funda o modo de produção primitivo, o trabalho escravo, fundo o modo de produção escravista, o trabalho do sérgio, o modo de produção feudal, o trabalho proletário, o capitalismo maduro. Veja, você passa a contar a história de uma outra forma. Tratando agora a totalidade da humanidade como humanidade. Você não tem que deixar um lado de fora. Percebe? A gente chegou num mundo que a gente chegou. Num mundo teórico que a gente chegou. Mas isso só é possível porque teve a Revolução Industrial e a Revolução Francesa e a gente passou para a era da abundância. Incrível, né? E veja, isso aconteceu, pessoal. Quando a gente fizer em 2034, vai fazer exatamente 200 anos. 200 anos! Uma história que tem 108, 110 mil anos. Isso, tem uma descoberta nova aí do fóssil. Ainda não... Ah, é... nos análises ainda vai falar que não vai ser mais... Não, não vai ser... Não vai ser... Não vai ser o surgimento do homo satens. Não é do trabalho. É um trabalho, tanto que eu te saiba, o mais antigo é 108 mil. No sul da África, mas vai ter algum dado novo que isso está aparecendo assim, é uma loucura, né? As descobertas agora, os próximos 20 anos disso vai ser uma loucura. Quase semanal as descobertas. Mas vocês viram isso, né? A origem do homo satens mais... Porque antigamente se achava que era no sul da África. Se descobriu no Marrocos e no sul da África tem 250 mil anos atrás. Se descobriu no Marrocos 300 mil anos atrás. Então, se no Marrocos tem 300 mil anos atrás, é capaz de ter mais antigo em outro lugar. Está certo? Mas o trabalho, tanto quanto a gente sabe, 108 mil anos atrás no sul da África. E lembra, o trabalho é que aparece a humanidade. O Lick ainda ali para abrir o estado de... O pai, eu não sei se... O filho com certeza. O pai não sei te dizer. O pai, eu acho que morreu. O filho, com certeza. Com certeza. Vocês sabem que é o Lick? Família Lick, né? Todo mundo sabe essa fofoca. A família Lick, veja, o velho... Só fofoca aí, pessoas fofocam. O velho Lick é o cara que mandou a Jane Goddall para a África e a Jane Goddall é a primeira que descobre que os animais fazem ferramentas. Está certo? Acaba com aquela história no que divide os seres humanos e os animais que os seres humanos fazem ferramentas. Ela é a primeira. As pessoas que descobriam quando acabam vendo uma chimpanzoa, está certo? Uma chimpanzé feira velha. Está certo? É a primeira pegando... Lembra? A história é linda. Tem um livro dela, pessoal, lindo, que acho que nunca foi traducido para o português. Opa! Se chama A Sombra do Homem, The Shell of Man. É lindo. Que ela conta a descoberta. É lindo, lindo. E vocês sabem a carta? Bom, aí ela cria, literalmente, cria no sentido intelectual do velho Lick. E quando ela manda a carta da descoberta para o Lick, o Lick tem uma frase famosa. Ela diz, olha, nós temos que tomar uma decisão. Ou a gente modifica a definição de ferramenta, ou a gente modifica a definição de macaco, ou a gente modifica a definição de ser humano. Está certo? Nada mais pode que nós temos que tomar. Como é o D1? Jim Godal. Escreve G-O-D-A-L-G-O-N. Só dois, dois, É? O D-O-O-O-N. Então pronto. Eu sei, mas a... Se você lê em inglês, esse livro é lindo. Pode ler, que é apaixonante. Diga. Ela se chama em entrevista, ela fala muito sobre a categoria fundente de não ser trabalho. Claro, cultura. A cultura, ela fala também, a línguaia. Claro. Linguária e tal. Não sei, não li nada sobre ela. Mas, veja, qual que é o grande drama dos antropólogos burguês? Está certo? Veja, eles, essa descoberta de Jim Godal é em 61, 62, como em 5 anos 60. Até a década de 50, a antropologia se dividia em dois grandes campos. Grandes, pensadores grandes dos dois lados. Você tem o que, vai, a antropologia burguesa que dizia, olha, o que difere o ser humano dos animais é a cultura, a moral, a linguagem. E você tem uma aula marxista, sociética, que tem um grande antropólogo, um enorme antropólogo, chamado Gordon Childe. Grande antropólogo. Ele tem um livro lindo que chamou Avorecer da Civilização Europeia. É lindo. Um bolo de dado histórico, hoje a gente sabe que não é daquele jeito. Depois, não a gente descoberta, mas o livro é lindo, está certo? É muito bonito. Mas, enfim, e o Gordon Childe, e os outros diriam, não, 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 é o trabalho. Mas, até esse momento, era assim, apareceu o Homo sapiens biologicamente, apareceu o ser humano. Então, o Homo crates, quando vai escrever a antropologia, para ele é assim, quando aparece o Homo sapiens, surge um patamar, um patamar neurológico suficiente para você ter o pensamento abstrato, para você ter a teologia e surge o trabalho. Então, para eles, o surgimento biológico do Homo sapiens e o surgimento do ser humano eram rigorosamente simultâneos. Está certo? Bom, a história provou que não é assim. O Homo sapiens surge muito antes do que o trabalho, do que o ser humano, e hoje a gente sabe que tem ser humano que não eram Homo sapiens. Você teve animais que trabalharam, no sentido de trabalho mesmo, que não eram Homo sapiens, o Homo floresciente. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais elementos para dizer o trabalho é afundante. mas naquele momento não tinha. Quando a Jane Goddard descobre que não é ferramenta, o que sobe para a antropologia burguesa? Não pode ir para o trabalho, pelas razões ideológicas óbvias. Não pode ir para o trabalho, então tem que ir para onde? Para a cultura, para a linguagem, para a moral. Então, se você pegar o bom da antropologia de hoje, porque essa antropologia marxista praticamente desapareceu. Está certo? Pós-moderno, praticamente sumiu. Não tem mais a União Soviética para garantir pelo menos alguma coisinha, nada. Isso tudo desapareceu. O que sobrou de marxista é resquício, é muito pouco, muito pouco. É muito significativo, estão produzindo coisas muito interessantes, mas ao mesmo tempo não tem grande influência. Está certo? Então, o que sobrou da antropologia hoje é uma antropologia que pensa a humanidade a partir da linguagem da cultura. Mas se você perguntar para eles, mas a linguagem da cultura vem de um ano. Eles só são capazes, ou do Espírito Santo, aquela ideia que Deus sobrou, está certo? Ou então, que tem uma natureza rocante, tem uma natureza moderna, tem uma natureza humana que é dada pela natureza que faz com que a gente seja. Percebe? Então, hoje em dia, a antropologia tem esse grande problema, a antropologia está juntando uma quantidade de dados fundamentais que comprovam que o trabalho é categoria fundante e eles não podem nunca tirar a conclusão disso. Só que o Johnson que é o público pensador vai na sua história da arte. Quem? O Johnson que... Ah, sim, claro, o Johnson tem dúvida, claro nisso. Claro, claro. O Johnson, os bons, o Johnson, o Adonis, para não falar dos babacas, vão todos aí. Então, você percebe que é uma loucura científica, tal como acontece na física, tal como acontece na química, você faz descobertas fundamentais, você não pode generalizar essas descobertas para o patamar de uma concepção de um mundo, para o patamar de uma filóloga. Então, você faz descoberto, mas para aí, faz descoberto, e para aí. Essa é a ideologia burguesa contemporânea. O Lukács trabalha isso legal para o dedão. Como é que você, como é que você não pode generalizar e como que isso, toda a metodologia acadêmica tem essa função, um dia a gente discute sobre isso. Então, é super legal, ele vai mostrando que vai ficar, você tem que sempre ficar no particular, você nunca pode generalizar, porque generalizar é um perigo do ponto de vista ideológico para qualquer coisa. Se você generalizar para a história, você tem que olhar para a realidade e você teve, o pessoal está na hora de fazer a revolução, já passou a hora. Você é certo? É por isso que não se faz a NGT para estar na ontológica que mata em saúde. Claro, por causa disso. Está certo? Essa é a causa fundamental. Tranquilo? Então, veja, olha, onde é que a gente está parando? Se a gente pegar na história da humanidade como um todo, de alguma forma, a humanidade teve que namorar o trabalho, porque não tinha como não ser assim. mas enquanto você está investigando o trabalho do ponto de vista da classe dominante, com todas as diferenças que tem, você tem que fazer com que o trabalho seja só a atividade da consciência. Você não pode pegar o trabalho na sua totalidade, tem que ser só a consciência. Só quando surge a possibilidade de superar a sociedade de classe, quando surge a abundância. Portanto, quando surge a possibilidade histórica de um pensador pensar a história da humanidade, não a partir da classe dominante, mas a partir dos trabalhadores, surge a possibilidade de você colocar na teoria o trabalho na sua integralidade. Ou seja, o trabalho que é a elaboração intelectual e a produção dessa elaboração intelectual transformando a natureza. A partir daí, você pode olhar para a história da humanidade como um todo e dizer, olha, como é que a humanidade se fez a humanidade? Você pode contar essa história todinha. E ao contar essa história todinha, essa história só é possível se o planeta Terra tiver uma história. se a vida tiver uma história, se o universo tiver uma história, se tudo for história, muda tudo, percebe? A concepção de mundo agora muda completamente. E aí começa o trabalho como categoria fundante, vai ser a ontologia do Lukács, e como é que o Lukács vai explorar isso? Tranquilo? Vocês estão com umas carinhas? Está ficando muita coisa. vocês querem que eu vá lá e devagar? Dá para ir? Então, veja, o que a gente vai fazer no próximo encontro? Antiga. Pode parar? Pode, claro. Ah, deu duas horas? Foi lindo. Puta história bonita, né? Com esse negócio ficou todo mundo mais acanhado. Ficamos. Eu acho que ia acostumar com a câmera, né? No começo aqui é muita canheta. Tem que acostumar com a câmera. Ainda costuma. Aí vai ser criado para nós. Oi? Para postar. Aí vai ser criado para postar. Vou lá para o suízo? Então, veja, olha, o que eu estava pensando em fazer no próximo encontro? Mostrar para vocês se o Lukács estiver certo, como é que o Marx começa essa elaboração e as consequências que o Marx vai tirar disso, do ponto de vista principalmente da essência do fenômeno. A partir daí a gente começa a entrar na ontologia para fazer. Tranquilo? Aí a gente faz uma parada. Parada eu digo, pega dez minutos para ver como é que vocês querem continuar. E se a gente vai pegar, tá bom, vamos pegar o capítulo do trabalho na ontologia, tá certo? ou se vocês querem a gente explorar melhor essa relação que o Lukács diz acerca do Marx, da economia política, as consequências que isso tem, o debate sobre as classes sociais, tá certo? Tem uma série de vertentes que a gente pode pegar a partir daí, que a gente, vocês resolvem na semana que vem. Quer dizer, o que esse exato é melhor a gente fazer. O próximo encontro é que data? É de hoje há 15 dias. Que dia que é? Eu não lembro mais. A gente marcou já até o final de julho, não é isso? Foi. Foi, tá? Então, em julho a gente volta a ver a bolsa, em julho. É a nota de julgar para todo mundo. Quer dizer, também não tem como desmarcar, senão tem gente que se perde. Então, na próxima aula, o que a gente pensava era mostrar como é que o Marx, segundo o caso já, como é que o Marx vai elaborar esse trabalho, tá certo? Quer dizer, quando o Marx chega no trabalho, ele mal conhece, ele não conhece praticamente nada da economia política. o primeiro aceno mais rico que ele vai ter da economia política vai ser através do Engels, aquele esboço de uma crítica em economia política que ele vai conhecer em 44 países. Então, veja, quando ele está descobrindo isso, ele está descobrindo o trabalho sem ter muita ideia da diferença entre trabalho, trabalho abstrato, sem ter diferença em trabalho produtivo, trabalho produtivo, sem ter a diferença de como isso rebate nas classes sociais. ele começa a chamar de proletariado todo mundo que vem da força de trabalho. Para ele, proletariado são os pobres, algo assim, entendeu? Isso, isso, 43, 44, 45. Depois isso vai melhorando. Então, o Marx vai submeter a própria categoria de trabalho a um processo de elaboração que vai estar completo, amadurecido, amarradinho quando ele publica o primeiro volume do capital em 1867. Então, veja, de 44 até 67, ele está mexendo com as classes sociais, com o trabalho de uma forma cada vez mais desenvolvida, não é uma forma contraditória. Mas, quanto mais cedo, mais imprecisão tem. Quanto mais tardio, mais exato vai se tornando. E fica amarradinho, fechadinho quando ele publica o primeiro volume. Então, veja, tem um processo de desenvolvimento. E o Lukács trabalha isso super legal. Ele vai contando como é que faz, como é que, está certo? Como, né, as revoluções de 48 na Europa tem um baita impacto no Marx, no Engels, tá certo? Depois cria ser o primeiro internacional ou o que vai ser. Então, né, e isso é que está aí. Ele está até chegando no trabalho distrato para valer produtivo, improdutivo, tá certo? É bonito para a dedela. Então, eu tive a saber fazer isso na próxima vez e no finalzinho a gente decide o que vocês querem fazer. Olha, a partir daí vocês querem pegar o capítulo do trabalho do Lukács para fazer uma exposição para vocês, depois vai reprodução, etc, ou vocês preferem a gente ficar um pouco mais nessa questão. Então, vê aí como é que o Marx vai tratar as classes sociais, a definição da reprodução do capital, tá certo? O debate contemporâneo, a classe operária, não é a classe operária, trabalhadores, é a classe que vive do trabalho. A gente pode tanto fazer essa vertente quando a gente pode ficar mais colado na ontologia e, claro, a gente pode fazer as boas coisas, pode ficar colado na ontologia e depois ir para essa vertente, pode voltar, tá certo? Isso aí não tem, dá para a gente ir o caminho que vocês quiserem fazer, se vocês acharem melhor. eu acho legal, assim, e nesse sentido, diminuir o saco, a segura de trabalho no caso, eu acho. Fazer mais? Então, isso a gente resolve na próxima semana. É o que vocês quiserem, dá para fazer tudo isso, acerto? É um ponto de partida, eu acredito em todos os nossos objetivos, então, assim, a gente entender a sociedade, eu acho legal. É vocês que sabem, eu sim vocês, se vocês determinarem, eu sou respawn mandado. Fula, fica certo, não tem medo. Legal, né? E o que você não? E o que você não? Ontologia na praia. Ah, legal, ontologia na praia, legal. Gostinho, gostinho. Que festa aí, pessoal. A revolução industrial, 1776 a 1830.